Estamos ao vivo? Não estamos ao vivo? Vamos ver se estamos ao vivo. Está tudo diferente aqui. Mudaram todas as configurações do negócio. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver aqui, vamos para aqui, vamos ver se tem aqui, copiar a chave aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, chave, copiar a chave, copiar a chave, deixar a chave aqui, qualquer rolo a chave está aqui, beleza. Agora deixa eu entrar aqui do notebook para ver se estamos online mesmo, ou é só uma ilusão da minha cabeça. Aqui estamos online, ou não estamos online? Estamos online, não estamos online? Público, aqui, estamos online. E aí, Game Geekers, beleza? Cala aqui. Hoje eu estou transmitindo do PC. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu colocar o jogo para carregar aqui. Aí, enquanto eu fecho as coisas aqui. Só espero que não dê pau agora. Eu vou tirar isso daqui. E aí, Rodrigo, beleza? Se vocês puderem me dar um feedback de som e imagem, porque eu tive que configurar tudo de novo aqui. Eu estava testando a transmissão já tarde. E o que aconteceu? O Windows atualizou. E a NVIDIA não atualizou. Aí eu tive que atualizar a NVIDIA. Aí eu tive que configurar tudo de novo. E o Streamlabs já me deu pau também. Mas eu acho que eu consegui arrumar tudo. Não trabalhei, mas deu certo. Deixa eu ver aqui, aqui, mudar a resolução, não é aqui, não. E aí, caramba, onde é que é? Cadê? Onde é que está? Ajustar o tamanho e posição, também não é. Mudar a resolução, está vendo? Mudou tudo as interfaces gráficas dos negócios aqui, velho. Eu sabia onde era tudo. Agora não ia ser mais nada. Aqui, achei. Agora vamos ver se não vai dar pau. Se der pau aí, eu volto como estava. Aplicar. Sim. Apagou ali. Entrou aqui, saiu ali. Não, não saiu. Está de boa aí, beleza. Valeu. Continua de boa? Eu estou tirando, eu estou sobrecarregando a placa de vídeo. E estou jogando. Mais força para transmitir. Acho que está de boa. Deixa eu ver aqui se está com lag, se está sem lag. Mexeu um pouquinho. E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Lili do PC. Eu tenho cabelo branco. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. A última vez que vocês me viram foi quando eu vendi 5 galpões de Moamba cheio. Ganhei 22 milhões em uma live só. Aí eu enchi de dinheiro, parei de jogar. E agora eu estou aqui. No meu escritóriozinho aqui. Está no lado da fora, mas nós vamos entregar todos esses motoclubes hoje. Coloquei uma roupinha a caráter aqui para pegar minha motocicleta e ir lá entregar os motoclubes. Espero que o LTJ, LJT lá, sei lá, não me ligue falando que eu estou sendo atacada. Enfim, essa é a minha história e vamos embora para o jogo. Gente, aqui eu entreguei 22 milhões com ela de Moamba, tá? Encheu aqui de dinheiro o escritóriozinho dela aqui, ó. Então, ela está lá dando dinheiro também aqui. Está com quase 170 milhões ali. E ela tem tudo no jogo, né? Basicamente é mais ou menos a mesma coisa da conta do PC, só que ela tem menos dinheiro porque eu jogo mais no PC. Então, pelo que eu estou vendo aqui, está tudo rodando direitinho. Já que está tudo rodando direitinho, eu só vou ver a questão do volume. Bom, está com a mesma configuração do coisa, então acho que vai dar certo. Se por acaso o jogo estiver muito alto ou a minha voz estiver muito baixa, vocês me dão um feedback aí que eu vou arrumando aqui. Beleza? Beleza. Então, comece a me dar um lanchinho, porque eu não sei como é que eu estou de lanchinho. Beleza, aqui, vamos lá. Vamos sair de veículo pessoal. Já que a gente vai entregar, né, o motoclube, vamos sair de moto. Vamos sair com a Rufiã. Então, hoje aqui, pessoal, eu pretendo entregar todos os motoclubes dela, todos os esquemas de motoclubes dela. Não sei se eu vou conseguir. Se vier a vã do correio lá no esquema de documento falso, eu vou tacar as vã do correio na água, porque eu não estou nem aí para aquilo. Mas enfim, vamos tentar. E aí, Ari, beleza? Para mim, aqui está bem lisão o jogo aqui. Não sei como é que vai ficar a transmissão, mas para mim, o jogo está liso. Mano, você pode jogar na minha conta? Não, cara, eu não passo a minha senha e não pego a senha de ninguém para jogar. Por uma questão de segurança pessoal, minha e da pessoa. Mas por que você quer passar a senha, cara? Seguinte, pessoal, eu estou indo aqui. Na verdade, eu nem sei onde eu estou indo. Eu vou primeiro na boate para mostrar uma coisa para vocês, para eu não me perder no roteiro. Aqui. Lembrar de a boate dela. Porque eu preciso explicar para vocês o que eu vou fazer, por que eu vou fazer. E aí, fica mais fácil indo lá. Eita, caiu. Ah, o sangue dela ali, tadinha. Isso que dá, ficar lendo, vendo o vídeo e olhando para a tela ao mesmo tempo, cai. Essa aqui é a Rufiã, a moto que eu mais gosto do jogo, tá? É, a Rufiã, pega-se Rufiã. Ela não corre tanto quanto abate, mas ela é muito mais estável que abate. Então é difícil eu cair com ela, quer dizer, vocês viram que eu acabei de cair ali, né? Mas vocês entenderam o que eu estou falando. Ela tem mais facilidade de fazer curvas. E como eu gosto muito de andar de moto no jogo, então essa moto para mim é o ideal, porque ela não corre muito e ela faz umas curvas boas. Então eu estou chegando aqui na boate dela. Vamos lá explicar para o povo lá, menina. Como é que está a sua situação aqui? Deixa eu trocar aqui para colocar todas as mensagens. Aí, assim, o pessoal vai mandando mensagem, eu vou lendo. Se vocês estranharam alguma coisa na transmissão, aí me falam. E também, se estiver melhor do que a transmissão do PS4, vocês me falam também. É, entrar na boate. Antes de começar os trabalhos, vamos ver o que a gente vai ter que fazer de trabalho, né? Primeira coisa, o cofre dela está cheio, que eu já estou vendo no minimap ali, ó. Então vamos lá sacar o cofre dela. Aqui, ó. Vigilante aí, ó. Eu comprei o vigilante para ela, achei que tinha comprado para o PS4, mas lá no PS4 eu não tenho ainda. Deixa eu comprar lá. Vamos sacar esse cofre aqui. A popularidade dela está até ok. Vamos começar a farmar 200 mil aqui. Ó, está com 169, 540 e 318. Aqui no PC demora. Você vai lá, pega um pouquinho ali e demora um pouquinho. Vou me registrar aqui como Securiserve, porque fatalmente se eu me registrar como Motoclube, vai dar ruim. Então, chefe Securiserve. É registrar como Motoclube e se atacar. É por isso que eu vou entregar tudo. Então, a boate dela chama Galaxy, em homenagem à música do Jaspion. Ô Galaxy, ô Galaxy. É, parênteses fechados. Então, aqui, ó. Tá errado aqui, ó, filha. Tá meio desleixado com isso aqui, hein. Esse cara aqui, ele tem que estar farmando. Esse cara aqui, cadê? Cadê ele? É, o primeiro. Ele tem que estar farmando isso aqui, ó. Aí. Provavelmente ela entregou e eu esqueci de vir aqui arrumar. E esse cara aqui, tem que estar farmando isso aqui. Aí, agora tá certo. Então, aqui é o seguinte, ó. Os produtos lá do Motoclube, Eles são linkados aqui na boate pra poder farmar. Então, você pega o técnico e linka com o produto de Motoclube. Sendo que, mercadorias sul-americanas é a coca, né. Pesquisas farmacêuticas é a meta. Produtos orgânicos. É a marijuana. E trabalhos de gráfica é o documento falso, tá. Os que dão mais dinheiro são mercadorias sul-americanas, Pesquisa farmacêutica e manufatura de células. Então, só precisa formar esses três aqui. Esses outros dois aqui, quase não dá dinheiro. Então, não adianta ficar farmando isso aqui, ó. Tá. Só perde tempo pra encher o depósito e depois, Vai, 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 você vai, é, Quando você for entregar, Vai ter que entregar com aquele caminhão grande lá. É muito pior pra você entregar a boate. Então, produtos orgânicos e trabalhos de gráfica, Você não farma. Só farma esses aqui, ó. Eu não sei que você tá na correria aí, Aí tem um cara no ósseo aqui, Aí você coloca aqui pra farmar um produto orgânicos aqui, e boa. Tá. Esse encomenda de cargas e artigos de caça, É, muamba, ou transporte aéreo lá do langar, né. E esse aqui é o bunker. Então, farma sempre esses dois, E esses três aqui do motocube. Então, eu vou entregar tudo, Deixar esses três esquema ativo, E vou desativar esses dois aqui. Porque senão eu vou ficar sendo atacado, ó. Resumindo, o que eu vou fazer é isso. Mais uma pinceladinha aqui, Só pra quem ainda não configurou a boate, Vocês vão precisar comprar aqui, É, O equipamento e o funcionário, O equipamento, né, Pra ele coletar mais rápido, Lá os técnicos coletar mais rápido. Os funcionários, né, Pra que o cofre da boate, Ele abaixe com menos, É, Em menos, Em mais tempo, né, Demore mais pra baixar a popularidade da boate. E a segurança, É pra não deixar de ser atacado, Nem os equipamentos, nem a boate. Que eu tenho os dois tipos de ataque na boate, Tem os equipamentos da boate. Dito isso, Faltando mais uma coisa, Deixa eu ver a gestão, Vender produtos, Eu não vou vender, Gestão do depósito. Então, O motoclube, Ele tem tudo a ver com a boate. Ele é totalmente linkado com a boate. Só que ele não precisa tá carregando lá, E com o estoque, Pra boate farmar. Rodrigues ZSX, Beleza, cara? Tô explicando aqui, Como é que funciona o link da boate, Com o motoclube, Pra galera aí. Então, Aqui é o seguinte, Aqui, Eu vou trocar o Didi aqui já. Eu vou cair, Com a cuticeira, Não vou cair lá embaixo, Lá, Mas tudo bem. Então, Aqui é isso aí, Beleza? Quando eu cair lá embaixo, Eu vou mostrar pra vocês, O que mais vocês precisam ter na boate, Pra não farmar direito. Vou colocar esse cara aqui, Vai me jogar lá pra baixo, Mas não tem problema, Faz parte. Pelo menos a popularidade não vai cair tanto. Eu cortei o som do jogo, Porque aqui, O PS4, Ele corta sozinho, Mas aqui no PS5, No PC, Não corta sozinho. Então, Eu cortei o som do jogo, Vocês não vão ouvir música, Nenhuma. Beleza. Então, Deixa eu só mostrar mais uma coisa pra vocês aqui. Aqui na boate, Pra que vocês consigam farmar os esquemas de motoclube da boate, Com efetividade, Pra deixar enchendo aqui, Vocês necessariamente precisam comprar os armazéns, Tá? Aqui, Comprar os 5. Comprar tudo aqui. Quanto mais você comprar, Mais, 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 Efetivo, O, O, Farm da boate se torna, Tá? O farm dos técnicos. Então, Beleza. Mas por que você tá falando disso, Se você é live de motoclube? Então, É porque o motoclube tá ligado direto aqui com a boate. Eu só vou deixar o motoclube funcionando, Porque eu tenho que farmar com a boate. Se eu não tivesse que farmar com a boate, Eu ia fechar tudo lá no motoclube, Lá deixar tudo fechado. Mas como não dá pra fazer isso, Eu vou lá, É, Pra entregar aqueles trecos lá. Deixa eu ver aqui, Dançarino tá certo, Tá tudo certo aqui. Bom, Introdução feita, Hoje eu consegui seguir o roteiro, Eu acho que saiu o som. Ai, Ai, A gente vai lá agora começar as entregas do motoclube. E ai eu vou falando, Conforme for vindo as entregas, Eu vou falando se dá pra entregar, Se não dá pra entregar, Se vai ser apertado, Se vai entregar tudo ou não. Enfim, Vamos fazer entregas de motoclube hoje. Hoje eu tô na conta da, Platinada, Do PC. Essa conta aqui faz tempo que eu não entro, Cara. Então eu vou indo lá, Eu vou começar pelo, Meta. Será que vale a pena passar no fliperama, Pra mostrar? Vamos encontrar a mão, Vai demorar muito pra ir lá. Poderia ir lá no fliperama, Pra mostrar o que, Por que que eu vou lá no meta primeiro, Mas eu gosto direto de lá. Primeiro eu vou no meta, Porque, Cadê o meta? É aqui, É por aqui, Acho que é aqui. Porque, O que acontece? O meta é o esquema que mais demora pra encher, Então eu vou entregar ele primeiro, Pra enquanto eu entrego os outros, Ele vai enchendo lá de novo, Porque ele ainda tem suplemento, Eu vou entregar, Ele tá cheio, Eu vou entregar ele, E ele vai continuar fabricando, Porque ainda tem suplemento lá. E eu quero zerar aquele suplemento lá. Não sei se eu vou fazer isso na live, Não sei se vai dar tempo, Porque a entrega do Matukudo, Demora um pouquinho pra fazer. Principalmente sozinho. Ah, tem que estar em sessão pública, Então eu tô aqui com o meu Firewall ligado, Tô atrás do Firewall. Ninguém consegue entrar na minha sessão, Só se eu permitir pelo IP, Mas dá muito trabalho, Mas dá muito trabalho, Ficar permitindo pelo IP, Então, E eu vou farmar sozinho aqui hoje. Tem que estar em sessão pública solo, Porque se não, Os cara vem e estoura suas coisas, né? Pra não passar a raiva, A gente fica em sessão pública solo. E por que você não tá subindo pra lá de MK2? Porque eu quero andar de moto. Daria pra subir pra lá de buzzer, De... De sparrow, De acola, De jato, De qualquer coisa. Mas eu quero andar de moto. E aí, Daniel, Beleza aí, cara? Eu já vou entregar os motoclubes do PC aqui, cara. Eu espero que a experiência com vocês aí, De som e imagem, Estejam boas. Porque eu passei uma hora aqui, Configurando. Porque tava tudo desconfigurado aqui. Até o driver da placa de vídeo, Tava desatualizado. Tive que atualizar. Aí desregulou tudo, O esquema que eu tinha feito aqui, De... Das regulagens. Mas aí, Agora eu acho que tá bom. Assim, Não é pra ficar 100%, Porque meu PCzinho aqui, Também não aguenta muita coisa não. Mas eu acho que dá pra ter uma experiência boa aí. Tô com belezinha. Ui! Estou chegando no meu esquema de meta. Aqui não tem perigo de ser atacado no... No... Nos esquemas de... Eita, não é esse esquema aqui não. Cadê o outro? É por aqui, Mas não é esse aqui não. Ali pra baixo ali, ó. Marquei o galpão errado. É esse aqui, ó. Não tem problema eu ficar com o seguro e serve. Porque... Qualquer coisa... É... Qualquer coisa não. O meu bunker não tá cheio, Então... Meu bunker não. O meu... O meu depósito de mama não tá cheio. Então, Eu vou ser atacado lá. Então, pra mim tá tranquilo ficar de seguro e serve. Já vou chamar o esperto. Deixar ele aqui. Porque eu vou entrar aqui dentro agora. Tem que sair de seguro e serve, né? Pra entrar lá dentro. Aí aposenta. Aí aparece a bolinha. Eu vou entrar lá dentro. E vamos lá entregar essa bagaça aqui. Vamos ver o que vai vir. Se vier a vã do correio... Se vier a vã do correio, Eu vou trocar de sessão. Tá? Eu vou sair pro modo criador e trocar de sessão. Se perder tudo, paciência. Mas, pelo menos na época que eu fazia, Eu não tava perdendo tudo quando saia pro modo criador, tá? Aqui é o seguinte. O que eu tava falando é isso aqui, ó. É bom que tem mouse pra explicar hoje, né? As coisas. Não sei se vai aparecer o mouse na live. Mas tem mouse. Acho que não vai aparecer na live, não. Além do valor, tá 357. Aí o produto tá cheio e tem suplemento, tá vendo? Eu preciso entregar isso aqui. Enquanto eu entrega as outras, Ele vai consumir suplemento pra liberar uma outra entrega pra mim aqui. Por isso que eu vim aqui primeiro. Porque o meta é o que mais demora. Fica de olho até cair a luz, porque tá um temporal aí, tá mano? Então tá cuidado aí com os negócios aí, hein? Com os negócios na tomada aí, ó. Então aqui eu vou vender o estoque, ó. Eu não vendi muito, tá vendo? Eu só fiz um milhão com esse negócio aqui. Então eu não fiz tanto dinheiro assim. Mas, é um dinheirinho, né? Vender estoque. Então eu vou vender pra Los Santos. Vamos ver o que que vem. Dependendo do que vier, a gente entrega. Dependendo do que vier, a gente não entrega. E eu falo porque que não dá pra entregar. Vamos ver aqui. Vem o moto. É, vai que beleza. Começou bem. Moto dá pra entregar, tá? São quatro motos, mas mesmo assim dá pra entregar. Aqui, ó. Eu faço um caminho por aqui, que é mais rápido. Pega aquela trilha ali. Então o motoclube, né? Vai começar bem a entrega de moto. A entrega que eu, particularmente, é a entrega que eu mais gosto. Você fica dando rolê de moto. Ela fica de boa lá, entregando. Existem variações da entrega de moto, tá? Tem a entrega direta e tem a entrega que você vai no Correio de Polícia lá. Então você tem que ficar esperto. Porque se você acabar lá no Correio de Polícia lá, você tem que se livrar dele o mais rápido possível pra dar tempo de entregar as quatro. Ontem eu fiz 17 minutos. 17 minutos. Eu quero fazer em 15 minutos. Você entregou o esquema em 17 minutos? A minha voz está diferente, mas dá pra entender. Ela está mais baixa, mais alta, como é que está? Ou é tipo o timbre mesmo que está zoado? O microfone é o mesmo, só o equipamento aqui que é outro. E aqui você tem que dar meio que tentando empinar a moto aqui ó, para ela andar mais rápido. Aqui eu lembrei de uma coisa, no meio do caminho, ai ai ai, batidão filho. Aqui você tem que dirigir e guardar a coisa ao mesmo tempo, quando você está no teclado é mais fácil né, é tudo mais chique. Aí, tem que guardar o Sperl, porque quando eu chegar lá eu posso pedir o Sperl, porque o Sperl é mais rápido. Estilo lá reto, vai embora reto. Ah, os minutos é do Caio Perico, ah entendi. É que eu não vi todas as mensagens por conta do... Por isso que eu não entendi o contexto. Eu acho que esse aqui é o carro normalzinho, porque está fora de... Está fora de lugar, de praça aqui. Se não for o carro normal, vai ter polícia aqui ó, se for polícia aqui eu tenho que me virar depois. Aí, entrega direto, essa aqui é de boa. Bota aqui dentro, aí entrega. Aí. Aí, aqui você chama... Vamos ver se o Sperl já deu o caught down, ainda não deu, então vou ter que chamar Alpressor. Chamou Alpressor, podia chamar ela como motoclube para ela vir mais rápido. Mas agora ela já vai ficar registrada, ela vai ficar mais fácil. Não sei o que é! Sem dúvida! Quando você chama ela como motoclube, ela só pisca na tela, vai muito mais rápido. Beleza, vamos lá. Pô minha filha, sobe aí filha. Não me mata de vergonha não. Não me matem de vergonha. Então, pessoal, motoclube é um esquema legal para vocês farmarem quando ele vier em 2x, tá? Uma vez e meia não compensa ainda, mas 2x já começa a compensar. Se ele vier em 2x e vocês tiverem uma ou duas pessoas para ajudar vocês, para vocês farmarem junto, aí vale a pena. Porque daí vocês trabalham só com coca, meta e dinheiro falso. E vão revezando a entrega entre vocês, aí vale a pena, aí é divertido e vale a pena farmar. Mas uma vez e meia já não vale tanto a pena não, viu? Eu estou entregando aqui mais para me livrar das cargas do que para pagar dinheiro. Mas para liberar ela aqui, para ela conseguir se registrar como motoclube sem ser atacada. Só que vai chegando aí, eu estou jogando no PC hoje, faz muito tempo que eu não jogo no PC. A última vez que eu joguei no PC eu farmei 23 milhões. Entreguei sempre o galpão de mamba cheio. Beleza, foi aqui ó. Primeiro já foi, vamos lá para o segundo. Aí em 5 minutos eu entreguei uma, então dá para entregar todas tranquilamente. Essa aqui é bem tranquila de fazer essa entrega. E é bom que venha o meta com essa entrega, porque o meta ele paga bem, né? Ele não é um farm... É um desperdício de tempo, vamos dizer assim. Ele paga bem, o meta e a coca. Mas o documento falso, meu amigo, não vale a pena, só vale a pena você ver um caminhão só. E mesmo assim não vale a pena, só vale a pena assim, tipo só para dizer que você entregou. Para honrar o tempo de quem ficou lá fabricando os documentos falsos, tá ligado? Mas é difícil ver um caminhão só lá. Eu nem sei se vem, para falar a verdade. Geralmente lá vem a van do correio, aquela desgrama. Eu peguei o caminho errado aqui, era para ter cortado o caminho ali, errei. Tudo bem. Faz parte, faz parte da amnésia, faz tempo que não joga. Duzentos mil, por que tem duzentos mil ali só? Era para ter duzentos e dez mil lá do cofre, não era? Só tem duzentos, estava zerado ali. Ou eu já paguei dez mil e alguma coisa? E eu não vi. Aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no jogo. Eu vou dar rolê de moto pelo mapa. Ainda mais quando eu vou ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Ui! Essa conta aqui eu tenho entrado nela só para fazer... Quando tem promoção da semana. E tem alguma coisa que o irmãozinho dela não tem. Essa conta aqui tem dois personagens, né? Quando tem alguma coisa que o irmãozinho dela não tem, aí eu entro com o irmãozinho dela aqui para comprar. Aí eu faço um Caio Périco ou dois, dependendo do preço do negócio. Só para repor o dinheiro e deixá-la com entre sessenta e sessenta mil e cento e setenta mil ali. Para ela ir mantendo o dinheiro. Caso apareça alguma atualização para a PC que precisa de mais dinheiro, ela tem. Sessenta bilhões, né? No caso. Tá longe isso aqui, hein? É lá no aeroporto, eu acho. Deixa eu ver onde é para pegar o caminho certo aqui. Olha como é que ela vai na moralzinha lá. Coloca a mãozinha para todo lá, curtindo aí a paisagem. Bem de boassa. Sem estresse. Se der para entregar a Deus, se não der, não deu. Não tem problema com dinheiro. É mais pela farra, pela diversão. Qual que é a vantagem de eu transmitir pelo PC? Eu não fico limitado ao upload do PS4, que é sempre ruim. O PC eu tenho, acho que 100 Mega de upload aqui. Você está morto, você está morto! Vou um pouco mais para lá, para não morrer aqui, pulando. Se ela morre. Aqui já dá para pular já. Se pular muito lá embaixo, ela cai lá de cima e morre. Acho que não chega a morrer, né? Mas... Tira um pouco da vida dela. Mais um. Eu consigo vender a minha sede e as fábricas? Acho que não dá para vender não, cara. Só para você desativar o esquema. Ai, 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 ai! Para vender acho que não dá não. Mas a sede não compensa muito vender não. Porque a sede é bom para você conseguir entrar como motoclube, né? Em vez de ficar entrando como segura e serve. Se você não for farmar a boate, você desativa todos os esquemas para você pagar menos. De taxa diária. E aí você consegue entrar como motoclube para fazer outras coisas. É o que eu fiz com a loira lá. Só deixei mesmo nos esquemas que a boate está farmando. E aí... E aí... Hoje eu fiz um caio com a personagem nova. Eu fiz para comprar o arsenal da agência e para comprar o segundo funcionário lá da vacina de Tani. E também para comprar o fuzil militar. Deu para comprar essas três coisas com um caio só. Eu fiz em dez minutos e meio, acho. E eu passei na doca principal lá para pegar a coca. Foi menos de onze minutos. Com o tempo você vai pegando a manha. Logo, logo você faz todos os caios que você fizer. Vai ser desafio de elite. Vai ser difícil você fazer um que você não faça desafio de elite. A não ser que você pegue um caminho muito complicado lá pelo meio da ilha. Aí estoura um pouquinho o tempo. Mas tipo... Se você fazer doca norte ou doca principal ou... Ou pista de pouso só. Ou até mesmo duas né. Tipo, norte e pouso por exemplo. Dá para você fazer em menos de quinze minutos tranquilo depois que está treinado. O desafio de elite do Caio Peric é bem de boa depois de treinado. Vamos lá, terceira moto. Olha pessoal. Faz doze minutos que eu estou entregando. Já estou na terceira moto. Então essa entrega de quatro motos aqui é super de boa. Se você fizer com mais alguém então. A gente já tinha terminado e já estava passando por outro esquema já. Por isso que eu falo. Em dois. Se tiver pagando dobrado já vale a pena. No sentido de ganhar dinheiro mesmo. Já vale a pena. Se você fizer em dois. Pela diversão e pelo dinheiro. Se tiver pagando dobrado né. Uma vez e meia não vale muito a pena não. E solo também não vale a pena de jeito nenhum. Nem dois. Nem pagando dois x. Porque demora muito para fazer as entregas. Vai ter entrega aqui que vou demorar quase meia hora para fazer. Isso se eu conseguir fazer. Tem entrega que eu nem consigo fazer sozinho. Mas a maioria delas dá para fazer sozinho. Não. Não tem que pegar agora. Não tem que pegar dinheiro. Não tem que pegar dinheiro. Dinheiro e coca na cidade. Não tem que pegar dinheiro e coca na cidade. Então cara conversa com a Ari aí. Troca uma idéia com a Ari aí. Porque o Ari pegou No pier, acho que para o segundo personagem dele E ele está meio arrependido Porque as entregas Ficam muito longe Porque quando você pega na cidade Para você vender mais caro, você tem que vender lá no deserto E aí você tem que ficar subindo lá para o deserto Para vender, ficar longe para caramba as entregas Mas a vantagem é que para reabastecer Ficar mais perto Para você reabastecer os esquemas É ficar pertinho Mas depois você troca a ideia para o Quari Para ver o que ele acha A gente foi entregar um esquema Dele Que fica lá no pier Tudo bem que eu caí da sessão E aí atrapalhou a entrega Mas acho que a gente ia conseguir entregar em dois Mas sozinho não dá para entregar não Pelo menos a entrega que veio lá Demora muito Mas acho que para trocar de esquema dá sim Acho, não sei não Para vender acho que não dá não Mas para trocar deve dar Eu nunca tentei trocar Eu nunca tentei trocar Aqui provavelmente é embaixo Quando vem aqui e entrega aqui Provavelmente é embaixo Se não for embaixo Tem que subir Mas se vocês tiverem dúvida Se é embaixo ou em cima É melhor ir por cima Porque é mais fácil descer do que subir Aqui acho que tem que rampar Deixa eu ver Ah não, deixa eu entrar Se tivesse que rampar Tinha que passar ali por dentro da escada Não filho, de novo não Vai quebrar a cabeça de novo aí não Ah lá, está vendo aí Se eu derrubei a sessão para fazer essa entrega Sim, eu estou com o firewall do PC ligado Não passa ninguém Ih, caramba Me ferrei aqui Deixa eu ver se tem um helicóptero fácil aqui Porque se não eu estou ferrado Tem aqui, vai com esse mesmo Vai tu mesmo, amigo Você é lento, mas vai você mesmo Só tem você Esqueci de guardar o Sparrow Giovanni Francisco No PC, Giovanni Eu configuro o firewall Para ninguém conseguir conectar comigo Uma para ficar sozinho na sessão pública E outra por razões de segurança Porque no PC eu já tive problemas Com mods e hackers Eles zoaram minha conta Então é muito difícil E muito raro eu entrar no PC Sentar atrás de um firewall E ir atrás do Nortão Matavírus Eu sempre estou atrás de proteção Quando eu estou no PC É tipo assim Quando eu vou fazer um golpe com o Perina Aqui eu abro Chamo ele para a sessão de convite Aí a gente faz o golpe Aí termina o golpe Cada um vai para o seu lado E eu ligo o firewall de novo Não está dando ban Derrubar a sessão Não, não dá ban não Porque você está mexendo na sua rede Você não está mexendo na Você não está mexendo na Na estrutura do jogo O que dá ban É quando você mexe na estrutura do jogo Vou dar um exemplo Do que dá ban Quando você mexe na estrutura do jogo Quando você buga o final do Caio Périco Você tem um momento exato Para você derrubar a rede Para você conseguir bugar ele Para você não precisar fazer as preliminares Que a galera faz E a Rockstar Ela monitora esse momento Entendeu? Tipo assim Se o cara estiver bugando nesse momento Ele tem ban Por quê? Porque ele está derrubando a rede dele Exatamente naqueles microsegundos ali Para ter vantagem Entendeu? Aí ela faz isso Porque a pessoa está manipulando o jogo Mas quando você manipula a rede Na sua casa Ela não tem como fazer nada não Agora eu vou ficar com dois helicópteros aqui É nóis mano Não Não Fia Tá maluca Onde é que você vai? Tava pegando o Spear Para eu buscar a moto Lá onde não pôde entrega Tá maluquinha Deixa eu já guardar o Spear Aqui Que eu vou precisar dele Agora eu tenho 12 minutos Para entregar a última moto Vai dar tempo suficiente São quatro viagens Mas dá tempo A não ser que aconteça uma tragédia No caminho Ai Batei a cabeça de dor Eu não faço a menor ideia De quanto que vai dar Depois vai ter que Pior que Eu falei Mas eu não marquei Quanto que eu comecei Mas dá pra ver ali ainda Antes de entregar lá Se eu chegar com um pouquinho Mais de tempo Eu vou marcar num papel Aqui Enquanto eu comecei Para saber quanto que vai dar Essas entregas tudo aqui Mas vocês vão ver Que cara Eu vou ficar quase três horas Jogando aqui Entregando as coisas E cara Não vale a pena Não vale a pena Pelo menos sozinho Não vale a pena Mas é divertido Eu tô me divertindo aqui Não é pelo dinheiro É pela diversão Tô plantando minha moto aqui Fossegado Trocando ideia com vocês Jogando um pouquinho No PC Que faz tempo Que eu não jogo aqui Assim Jogando mais tempo Geralmente eu venho aqui Faço um carpeck E vou embora Tipo Uma hora Resolvo meu problema Aqui e vou embora Pelo menos eu já estou feliz Porque eu já fiz a minha entrega preferida Se ela não vir mais Pelo menos já foi Já fiz ela Terminando essa entrega aqui Eu vou tentar entregar A coca E vamos ver O que vai vir De entrega para a coca Eu preferia Que essa entrega aqui Viesse na coca Mas já veio aqui Na meta Tá bom Mas acontece De vir duas vezes seguida Também Não é muito difícil Assim como acontece De vir duas Vando correio seguida Também E se vier Se vier Vando correio Eu vou arriscar Perder toda a coca E sair para a sessão de criador Para testar Se está funcionando ainda Porque funcionava Na época Que eu entregava Esse treco aqui Vier vando correio Saia para a sessão do criador E aí Quando eu voltava Eu tinha perdido Só um pouco de coisa Só um pouquinho de carga Passa direto Ó Entreguei aqui Vai faltar nove minutos ainda É bem tranquilo Essa entrega aqui É bem tranquila de fazer Aqui é o seguinte pessoal Antes de entregar Antes de entregar Presidente de motoclube Dissolver motoclube Entra nesse menu aqui Antes de entregar Aqui ó Sabe aí Entregou Clica desesperadamente Nesse negócio aqui Fica clicando Fica clicando Senão você vai ser atacado Fica clicando Ó Estou apertando o X Como se eu estivesse Correndo lá em Caiupérico E mesmo assim Ainda não dá tempo Às vezes ainda não dá tempo Aí Deu tempo Já dissolviu o motoclube Se você não fizer isso Você tem 90% De ser atacado Agora Bom Agora que eu já fiz Estou mais aliviado Quanto que deu a entrega? Eu falei que ia ver Quanto que deu a entrega Mas aí Eu fiquei prestando atenção No negócio Não vi Deixa eu ver Se marca no banco Histórico Histórico De transações 535.500 535.500 Então 535.500 Deixa eu marcar aqui Vou marcar no notepad Aqui mesmo 535.000 535.500 Aí depois eu vejo Quando eu comecei a live Eu vou marcando Quanto que dá a cada entrega É mano Se você ficar Se você ficar na sessão Como o motoclube E os seus esquemas Estiverem ligados É fatalmente Você vai ser atacado Então O melhor a fazer É Desligar E agora Eu só vou me registrar Quando eu estiver Lá dentro Do esquema Aí eu me registro Lá dentro Aí não tem problema Não dá problema Agora eu vou lá Entregar a coca Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O esquema de coca Deiro falso É perto da sede Do motoclube Onde tem um posto De gasolina Ah então É o meu também Mais ou menos perto Aliás É tudo ali O meta é ali A coca é ali O dinheiro falso é ali Só o documento falso E a marijuana Que é lá pra cima Vamos não indo pra lá Eu abasteci o bunker Antes da live Pra não dar problema Porque sempre dá problema Porque eu esqueço De abastecer o bunker Ela para de farmar o bunker Se eu tenho todos os upgrades Tenho Todos 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 Eu tenho todos Os upgrades De todos os esquemas De todas as construções Nessa conta Até os upgrades Do Eu nem sei se tem upgrade No No coisa ali Como é que chama? No complexo Mas se tiver Eu comprei também Se tiver Eu comprei também Vamos lá Vamos entregar Uma coquinha Eu estou meio perdido Faz tempo que eu não faço Esse rolê aqui Eu estou meio perdido Nas localizações das coisas Mas eu acho que é pra cá O dinheiro falso é ali Tá vendo? O mapa aí Eu vou passar por cima dele Agora E a coca ali Para trás O dinheiro falso é aqui E a coca ali Para trás Vamos ver o que que vem Se a gente dá sorte Ou não Aqui Deixa aqui Porque pode ser que venha Helicóptero Eu preciso do helicóptero Para chegar nos helicópteros Só posso guardar Depois que eu pedir Então vamos entrar aqui E vamos torcer Para vir A moto de novo Olha lá Esse aqui tem bastante Ainda ali Suplemento Aqui Você já pega aqui Você vai registrar automaticamente Como eu não tenho que recrutar ninguém Tomar uma agunha antes Vender estoque 630 Esse aqui já dá um dinheirinho bom Tá vendo? Só que naquelas Duas mesas lá no Caio Perry É 450 No Caio Perry No Caio Perry Vamos lá Vamos ver o que que vem Veio avião Avião dá para entregar também Avião é bem de boa para entregar Só tem que ter cuidado com as torres Só tem que ter cuidado com as torres Geralmente o avião Você tem que voar baixo Para não acionar a polícia Mas assim Esse avião aqui é bem parecido A dirigibilidade dele é bem parecida com a do Velo Então quem está acostumado a fazer Caio Perry O Velo é um pouquinho mais fácil de dirigir que esse Mas é quase a mesma coisa Então dá para entregar bem de boa isso aqui Não tem muito mistério não Aqui pessoal O que eu aconselho vocês fazerem é o seguinte Tem que usar um pouquinho a cabeça Vocês vão escolher um aviãozinho aqui para entrar Que são três Vocês vão ter que entregar os três Tanto faz aqui a ordem Vou entregar na ordem Vou pegar aquela primeira Antes de decolar Antes de decolar Vocês batem uma fotografia aqui De mental De onde é os pontos Para vocês já programarem uma rota para fazer Tem uma aqui Duas lá embaixo E duas para lá Então eu vou ter que fazer a rota Contornando a ilha mesmo Não tem jeito Então eu vou fazer Da esquerda Para a direita Porque daí O último ponto de entrega Vai estar mais próximo de voltar para cá Entendeu? Então aqui Você tem que voar abaixo ali Para você saber se você está voando abaixo O alto é pelo minimapa Você pode ir até o risco do minimapa ali Toma muito cuidado aqui Porque tem torre Nesse pedaço aqui Olha a torre aqui Então tentem fazer um trajeto Que vocês não passem por Por campo minado de torre E aqui é suavaço Acabou o mistério Você vai para o mar Quase acabou o mistério Você vai para o mar Faz de conta que você está indo lá para Caio Périco Só que você vai pelo mar Vai baixando ali Olhando sempre no minimapa Para ver se você está em altitude que você está E vai pelo mar Às vezes vai ter entrega que tem dois pontos desse lado e três do outro lado Aí você pode atravessar pelo meio da cidade Mas se vocês não tiverem a habilidade de voar com o negócio baixo Eu aconselho a dar a volta pelo mar Já vi um cara que ligou para o Leste para pagar suborno É, também dá eu acho Acho que dá para você Se você, acaso você pegar o avião Dá para você fazer isso aí E na Para entregar a muamba também dá Aliás, eu entreguei a muamba com o Titã Preciso postar o vídeo Eu entreguei a muamba com o Titã Tento que voar abaixo e ir no meio da montanha Primeira entrega Agora é o seguinte Eu posso até cortar um pouco de caminho ali por dentro Só que está vendo? Olhem a esquerda, a direita do avião ali Tem muita torre ali, está vendo? Então, mano, dá a volta aqui Vai dar tempo Não tem esquerda a cabeça Mesmo se não der tempo para entregar uma ou duas Não tem problema Dá a volta aqui pelo canto aqui Vai na paz Na moral Já vai ficar reto aqui E por que esse avião aqui é um pouquinho mais difícil de pilotar que o Velo? Mas é bem pouquinho, tá? Porque ele sente muito a corrente de ar Quando passa a corrente de ar aqui Ele dá uma jogada para o lado Você tem que ficar corrigindo ele E o Velo não sente muito isso não Aqui dá até para subir Sobe um pouquinho aqui Passa por cima da árvore Só toma cuidado mesmo com Com o torre Porque a árvore você consegue ver no escuro Agora a torre é cinza Aí complica tudo Quase comprei um galpão de Muma ontem É, mano, Muma dá muito XP e dinheiro Eu farmo muita Muma também Depois eu leio melhor as mensagens aí Tá, pessoal? Aqui pilotando o avião baixo aqui E leio mensagem ao mesmo tempo Dá não Só tô vendo aqui o que eu tô conseguindo ver aqui Na visão periférica E assim Uma hora ou outra Vocês vão fazer arte, entendeu? Uma hora ou outra Vocês vão vir aqui E vai derrubar o avião Vai bater na torre Não tem que esquentar a cabeça Falei, tá ligado? Fez isso aí, beleza O problema é quando faz isso com Com Muma, né? Que perde muito dinheiro Mas aqui Quem nunca derrubou uma carguinha Que joga a primeira pedra Eu lembro A primeira vez A primeira vez que eu fiz entrega A gente foi entregar O esquema de De frete aéreo dele lá Do Do hangar E eu nunca tinha feito aquilo lá Primeira vez Eu nunca peguei o avião E saí entregando Um aviãozinho de boy Aí tinha que passar No meio de dois prédios Com o avião Falei assim Ih, mano Vai lascar aqui Ele falou Não tem problema não Falei, ó Tô fazendo Vai lascar aqui Eu não dei conta De passar no meio do negócio Não Eu perdi as cargas dele Mas eu acho que depois Eu paguei Acho que uns 10% De caiu périco dele Vai pagar a carga Tô zoando Acho que eu não fiz isso não E aí, capitão Beleza? Chief Roger na área Manda abraço Pro Tony Stark Se vocês ainda Estiverem se falando Porque tem umas fases Que vocês não se falam Tem umas fases Que vocês falam Tem umas fases Que um tá morto Tem uma fase Que o outro tá morto Entreguei 3, 4, 5 Por que que eu escolhi Essa rota? Porque a última entrega Já fica mais perto De pegar o próximo avião Aí eu vou com o avião Mesmo lá E já pego outro avião Entendeu? Vocês vê que assim 22 minutos Para entregar o primeiro avião Quer dizer 22 não 8 minutos Aí vocês vão falar Nossa Mas ele vai demorar Mais de 10 minutos Para entregar o primeiro avião Porque tem que voltar Para lá ainda Sim Vou demorar mais de 10 minutos Para entregar o primeiro E vou passar de 20 Para entregar o segundo Só que o terceiro Eu não preciso voltar para lá Terceira hora Que entregar Entregou Pilotando meu aviãozinho Aqui Agora eu já posso Cair com ele de boa Porque não tem problema O que você pode fazer Aqui É jogar esse avião Aqui E puxar o Sparrow Porque o Sparrow Ele anda mais Rápido E você não precisa Ficar voando baixo Mas até eu jogar ele aqui E puxar o Sparrow Eu chego lá com ele De boa E aqui ó Continua voando baixo Não dá ruim Isso aqui É um ótimo estágio Para você treinar Para entregar Muamba Eu aconselho muito Vocês fazerem entregas De avião No motoculio Para vocês Ir treinando Para entregar Muamba Que basicamente É a mesma coisa Muda um pouquinho Ali a dirigibilidade Do avião Mas o A treta é a mesma Eu vou falar Eu vou falar Para vocês Entregar Muamba Com o titã Voando baixo Na chuva E com coisa É tenso É bem tenso Mas dá para fazer Vai ter que estar treinado Para pilotar Porque senão Não consegue não Voltando Voltando Caso a entrega A última entrega For muito longe Vale a pena Você joga o avião Desce do avião E pega o esperma Em vez de esperma Porque com o esperma Você pode andar Na altitude Que você quiser E ele é muito mais rápido Que essa desgrama Talvez na próxima entrega Eu faça isso Para ganhar um pouquinho De tempo Eu treino a tirar Os filhinhos Aqui Cuidado Para não jogar O avião Em cima do outro Para não dar ruim Vai Muito bem Você deixou o avião Na frente Da rota de decolagem Do outro Muito bem Parabéns Pensou bastante Loura não Essa aqui é a platinada Mesmo esquema Onde estão as bolinhas Tem quatro aqui E um aqui Então essa aqui Vale muito a pena Você entregar Pela esquerda E depois Você puxar o esperma Vai lá Porque daí Você volta Muito mais rápido Ai Ai Esse avião Está voltando aqui Não quer saber Esse avião Não Vai para lá Agora a digi Aqui é suave Dá para ver As torre Tudo Os cabos de energia Não pegam o avião Quer dizer Nem todos Tem alguns que pegam Mas esses aqui Não pegam Mas tem uns que Pegam Quando for muito grosso O cabo de energia Enrosca Suave 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 na nave Aqui Sem medo De ser feliz Verde Vamos ver Vergulhar E Boa Deixa eu já ver Se eu guardo O esperma Mesmo Para não dar problema Depois A gente aguardava A gente aguardava E ela já ia dar bem Mas até eu chegar lá E já deu resposta Até eu chegar lá e já deu resposta Mas a moamba é mais um teste de administração de empresa mesmo Para ver se o cara sabe fazer conta Porque se não souber fazer conta Faz merda Por exemplo A gente estava fazendo uma conta Porque assim É meio divergente Tem gente que fala Que entregar de uma caixa melhor Tem gente que fala Que pegar de Pegar Pegar de uma caixa melhor Pegar de duas caixas melhor Três caixas melhor Aí A gente estava fazendo Umas contas Na minha opinião Pegar de três caixas Vale mais a pena Por quanto tempo O tempo que você vai perder Pegar de duas caixas Você consegue encher Outro depósito A grosso modo A grosso modo Não é bem assim a conta Porque tem uns quebrados Para fazer lá Mas é assim O tempo que você pega Duas caixas Você estaria pegando Três caixas Então se você fazer A conta pela conta No tempo que você encher Dois depósitos Você Vai encher três Se você pegar De três em três Mas não é essa a conta não Tem outra a conta Para fazer Porque você demora Mais para pegar Três caixas Quando vem separado Do que para pegar Duas caixas Quando vem separado Entendeu Então vai depender Da sorte da pessoa Aí eu fiz umas contas Mais ou menos de aproximação Aí eu cheguei Numa razão lá E aí Diego Beleza Eu cheguei numa razão Lá que Mais ou menos A cada três Depósitos de De Muamba Que você enche Com duas caixas Você consegue encher Três Quatro depósitos de Muamba Com Pegando três caixas O tempo pelo tempo E aí depois Eu fiz a conta do dinheiro Lá Dá quase Dois milhões a mais Para você entregar Os quatro depósitos E Com o desconto Que você ganha É uma conta bem complicada De explicar Mas Eu tentei explicar Lá no Discord Não sei se a galera Entendeu Coloquei para baixo Para ver se o trem De pouso Está no lugar certo Aqui por exemplo Não vale a pena Vocês pegarem Voltarem com o avião Vale mais a pena Vocês pegarem O helicóptero aqui Só que tem que tomar cuidado Para vocês Não pousar Esse avião Aqui dentro E o helicóptero Da respawn Lá fora E lasca tudo Do meu jeito Então Pousa lá na praia Não arrisca não Ó Falta 13 minutos Eu acabei de entregar Esse Pilotando o avião Para quem gosta Do vélo Eu estou indo Eu estou indo ali Para a praia Porque daí Eu peço O Sparrow Ou o Prestor ali E eu vou voltar Com eles Porque esse aqui É muito lento O Sparrow é muito Mais rápido Que esse treco Comprei um esquema de cocaína 100 mil Esquema de cocaína O que que eu compro agora Quanto você tem agora? 800 mil Você já tem o cocaína Ah Esqueci de reduzir Para pousar Esse negócio aqui Para aí Para aí Para aí Estou freando Estou freando Estou freando Estou freando Estou freando Estou freando Cuidados móveis Cocaína Esper Já vem aqui Eu já cato ele E volto com ele É mais rápido Bem mais rápido Muito mais rápido É Eu acho que vale Eu não sei se você já tem Agência Ou oficina de Tannin Caso você já tenha Aí a gente vê outra coisa Mas É A ordem A ordem que eu comprei Para 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 personagem nova Foi É Eu comprei primeiro Agência Depois eu comprei Eu comprei a agência E o E o bunker junto E depois eu comprei O UFC de Tannin Que é o que mais dá dinheiro Fora o Caio Périco Hoje em dia no jogo Aí tipo assim Eu dei uma vacilada Porque eu devia ter Comprado o bunker Com o upgrade Para depois comprar a agência E faltou dinheiro Para eu fazer os upgrades Do bunker Eu tive que fazer Mais um Caio Périco Para fazer os upgrades Dos funcionários Mas no final Deu certo Então a ordem Que eu faria Assim Eu não sei quais Esquivas você tem Mas a ordem Que eu faria Tipo assim Primeiro de tudo Cossacas Segundo Sperl O helicópio Que eu estou voando Aqui Terceiro Bunker Quarto Agência Quinto Oficio de Tannin Depois disso Aí vai Do gosto Do freguês Eu estou dizendo Para o farm Para otimizar O farm Aí o pessoal Vai falar Ah mas eu preciso De Tannin Dar dinheiro Ah meu amigo Meu amigo Você não está Sabendo mexer Que eu preciso De Tannin E ela não está Dando dinheiro Na sua mão Porque na minha Ela dá dinheiro E dá muito dinheiro Cheguei Falta esse aqui Ah mano Pelo amor de Deus Sai na frente Preciso decolar Aí ó Tem 10 minutos Cravado Para entregar isso Mesmo esquema Pessoal Vem aqui Aperta aqui E vê onde está Os pontinhos Para ver qual rota Que você vai fazer Ó Tem uma desgraça Tem uma desgraça Aqui ó 1, 2, 3 Cadê o outro Cadê o outro ponto Cadê o outro ponto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esses dois estão juntos É aqui Tem uma desgrama ali Ó Vou ter que atravessar A cidade aqui De lá pra cá Ó Vou fazer isso aqui Primeiro Não tem problema Pensar Tá pessoal É melhor pensar Do que sair daqui Sem saber o que vai fazer E aí Bielda X e J Beleza X e J Você já tem os dois Então compra o terceiro Vamos Espera aí Qual que é os dois Você já tem Espera aí Se você já tem A oficina de Tani A agência E o bunker Aí Tem que pensar Como é que é Seu estilo de jogo Por exemplo Se você gostar De fazer golpe E se você tiver Alguém pra jogar Com você Vale a pena Você comprar O fliperama Pra liberar O golpe Do cassim E o fliperama Também Tem um farm Que não dá Muita coisa Que é 5 mil Por dia Mas é um farm Passivo Que vai farm E uma outra Coisa boa No fliperama Também É o Como é que chama O painel de controle Que você pode Reabastecer Os esquemas Todos de lá Então Penso que o próximo Passo Seria o fliperama A não ser Que você já tem Todos os esquemas Tipo Tem meta Coca E dinheiro falso A muamba E o bunker Aí Vale a pena Você pensar Numa boate Primeiro do que O fliperama Mas necessariamente É bom Você ter Pelo menos Esses 5 esquemas Aí Você é jogador solo Então não vale Então não vale muito A pena o fliperama Para você não A boate Como você já tem Alguns esquemas Já comprados Pelo que você falou Olha eu Viajando na maionese Passar por ali Está dando a volta A toa Está dando a volta A toa Eu estava conversando Aqui Fiz o caminho errado Geralmente Eu deixo essa entrega Aqui por último Porque tem que dar Um mergulho Aqui Ainda quase que esqueci De apertar o botão Mas aqui é suave Eu não tenho muito receio De bater esse treco Aqui não Passo tirando fina mesmo Passo tirando fina mesmo Aqui é nóis Porque é nóis piloto Não é piloto Daqui a pouco Bate na árvore Quer ver Estou zoando Pessoal Esse negócio Que nóis é piloto Aqui é zoeira mesmo Porque tipo Porque eu já bati Desse negócio Aqui nas torres Vocês não tem noção Mas dá para arriscar Andar por aqui Nói é piloto de fuga Nói é bate no poste E não freia Mas assim Se vocês não tiverem Muita prática Com o avião Não passa por aqui Não tá Porque dá ruim Isso aqui Se eu não souber Mexer aqui Voltar o negócio Para o lugar certo Dá ruim A ponte A ponte Subiu o passaponte Desce de novo Eu gosto demais De fazer isso aqui Dá hora Tipo meio que Tem que desviar Das coisas Com o avião Agora quando você Tá fazendo Entregando Moamba Isso aqui não é muito legal Não cara Vou ser bem sério Para vocês Vou estar entregando Moamba Isso aqui é um tormento Sobe do ti aí pessoal Que eu tô no momento crítico Aí eu já Quando eu acabar de entregar Aqui eu vejo o chat direitinho Aí eu paro com calma Leio tudo Agora eu não tenho memória De qual que tá antes Aí quando é assim Eu dou uma abrida no mapa Só que você não pode ficar Com o mapa muito aberto Porque você tem que ver Ali no minimapa Você tem que ver a altura Que você pode voar Tá ligado Então você dá uma abrida no mapa Mas meio que assim Tá ligado Abre mas meio fechando Para não correr risco Então o segredo De entregar com o avião É voar baixo De boa Minimapa ali Tem que ter calma Porque você vai demorar Não vai ter jeito Vai demorar a entrega Mas dá para entregar tudo E quando for muito longe A última entrega Vale a pena vocês descerem E pegar um veículo rápido Para voltar Seja o Presto Ou o Sparrow Ou sei lá o que Vale a pena vocês Perder um tempinho Pousando coisa Do que voltando com ele Se eu volto com ele Ia dar tempo? Ia Não ia Não ia dar ruim não Mas Contudo Todavia É melhor Ter uma margenzinha Que muito provavelmente Eu vou usar daqui agora Mas já está ali na frente Tem boate Pegar um ponto de veículos E voando Como é que está a sua boate? Já está com Os armazéns lá comprados? Aí no caso O esquema da boate agora É colocar para farmar Lá os técnicos para farmar Se já estiver farmando Aí cara Você já está com Se você já tem tudo isso aí Você já está com a conta Otimizada para farmar Não tem muito mais O que comprar não A não ser o fliperama Deixa eu ver se você tem o fliperama Que eu não cheguei a ver Aí é só Prestar atenção Do scout e Dow Das coisas Que é uma coisa Que eu ia fazer aqui E acabei esquecendo de fazer Pronto É tudo vendido Bonitinho Mais 630 mil Depois que você vende Aqui você pode subir Se lascou Se lascou Bom Eu vou aqui no bunker Para ver como é que está o bunker Mas aí Deixa eu Enquanto ela entra no bunker lá Ok Invoice paid E nós temos uma venda Currencia está na sua bolsa E Long John T É uma aplicação de log Esqueci Deu tempo Esqueci dessa bagaça Vamos lá Deixa eu ler o chat O Cleito está pensando em farmar tudo com upgrade Para vender mais tarde É isso aí mesmo Quanto mais o upgrade Melhor Às vezes não vale nem a pena Se formar seu upgrade Não dá dinheiro O bunker mesmo Se você não tiver os upgrades Cara É meio embaçado de farmar Comprando Suplemento lá Na minha opinião Vale a pena Se fosse ser 400 mil Ao menos Não faria É O problema É o seguinte Cara Você tem Eu não sei se você Farma o motoclube Fazendo as missões Mas Se você fizer as missões Você vai investir tempo Fazendo as missões Para você conseguir ganhar Os 400 mil Os 500 mil Que está dando Líquido Agora se você compra O suplemento Você tem que comprar O suplemento Para você conseguir vender Aí ele na verdade Líquido Ele dá menos Então precisa fazer uma conta Na ponta do lápis E se vale a pena Mesmo pelo tempo Acho que é disso Que você está falando De 400 mil Do motoclube Se não for do motoclube É da muamba A muamba vale a pena De qualquer forma Vale a pena vender em dobro São os mesmos galpões que eu tenho É É isso aí São os melhores galpões Do motoclube São os melhores galpões Pelo menos O que eu acho São os mais baratos E os melhores Para entregar Essas paradas aí Tudo Pessoal Só um minutinho Que eu estou lendo o chat Como eu vou fazer a entrega Eu não vou precisar Eu não vou ficar olhando muito Para o chat Senão o avião cai Capitão Jair do capitão Dá para perder Daí vou perder as muamba Mamba podia ser de graça Eu entendi Eu entendi e não entendi Ao mesmo tempo Ixi agora Falei um monte de coisa Melhor investimento que Derem Eu peguei Foi o bunker e a agência É O bunker dá dinheiro para caramba A agência também E o bunker é passivo Quando você vai jogando Ele vai enchendo A agência é show A agência Acho que Depois do Cossack O que mais dá dinheiro No jogo é a agência Sem contar O Dr. Dre Estou falando Das missões De contato As missões Os serviços Os contratos Da agência E o cofre Falou para comprar O Sperger Comprar o MISO Para ele O Sperger É um ótimo investimento É o melhor Se não for o melhor Elecóptero do jogo É o mais ágil Que mais ajuda Eu não digo Que ele é o melhor Elecóptero do jogo Porque ele é meio frágil Ele não aguenta muita porrada Mas se souber Dirigir direitinho Ele não tomar tiro E tal Ixi Mano Ele é bom pra caramba Deixa eu ver o que mais aqui Espero é vida Espero é vida Mano Espero é muito vida Se é esper Não dá pra viver não É o dinheiro falso É bom pra farmacabuate Você que tem o dinheiro falso Tipo, calma Pra mim Já não curto muito Bunker Eu comprei mesmo Só por causa Das pesquisas E com o da MK2 E da MK2 Mas a MK2 Não precisa do bunker Ah, tipo As armas MK2 É verdade Porque as entregas Do bunker Eu nunca gostei de fazer Ah, entendi Ah, eu curto fazer Deixo lá Enchendo lá E depois Enche Eu tento entregar sozinho E quando eu não dou conta Eu chamo a galera É, a boate É bom você comprar Os armazéns E o Aquele negócio Que tem o ventilador lá Que eu esqueci A estrutura lá Não sei como é que chama Os upgrades Do ambiente lá Isso pra farmacos técnicos E aí, Julio César Beleza? Faz um vídeo De como a oficina Faço? Eu vou fazer sim Tá no meu cronograma Aqui de fazer Graças a ajuda Conseguir coisas Com a dica Vai melhorando É isso aí, cara Tamo aqui pra isso, cara Pra ajudar E a galera também Eu aprendo com a galera aí E a galera ensina A galera aí E a gente vai se ajudando Vai se aprendendo aí E boa Deixa eu abastecer o bunker O bunkerzinho dela aqui É aqui Secure serve Registra como chefe Suplementar Tá quase no final aqui Ela aqui também tem tudo No bunker E também tem todas as pesquisas Essa aqui Ela só não tem mais dinheiro Que a ruiva Mas ela tem mais coisa Que a ruiva Que a ruiva não Que a loira Porque a loira Não comprou todos os upgrades Essa aqui comprou tudo De tudo Aí Reabasteci o bunker E muito provavelmente Vai dar pra vender Esse bunker ainda Mesmo que não seja cheio Vai dar pra vender Vamos ver como é Que vai desenrolar A live Deixa eu ver Como é que ela tá De colete Ih, rapaz Ainda tá com aquela desgrama Daqueles coletes Que veio na Na promoção Lembra que veio Na promoção Vem um monte de colete Ela nem usou tudo ainda Esses coletes aí Só atrapalham Você não consegue comprar Depois Vem um monte de colete ruim Você não consegue Comprar o colete bom Aí tem que ficar usando Esses coletinhos Deixa eu ver aqui Enquanto eu não tô Em ação Agora eu vou lá Pro dinheiro falso Se essa aqui é a minha conta principal Não, não é Essa aqui é a minha conta do PC É tipo É uma conta secundária Que eu fiz pra fazer uns 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 tutorial Na verdade Eu comprei ela pra jogar Com meu irmão Mas meu irmão Nunca quis jogar Ele Tô tipo Tampando ela aqui Até ele Decidir aí da vida dele Quando ele quiser jogar A gente joga Aí ele tá aqui É capaz dele ter ouvido Não ouviu Porque ele tá de fome É aí Mas aí Eu fui fazer uns tutorial Com ela Aí tipo Eu já sabia Jogar um pouco melhor Porque eu já tinha apanhado Bastante com a ruiva Aí eu já Já fiz os esquemas Já comecei pelo Com a saca Direitinho Então ela conseguiu Upar a conta muito rápido Mas a minha conta principal Hoje é a da loira Lá do PS4 Você acha que A Rockstar vai parar De atualizar O servidor do PS4 Eu acho que vai Mas vai demorar um pouco Não vai Não vai ser Vai demorar um pouquinho Talvez Os upgrades que venham As DLCs que venham Nova aí Pra nova geração Elas não venham Na totalidade Pro PS4 Mas o PS4 é fortinho Cadê Aguenta bastante coisa ainda Só a Rockstar Ter querer Que ela consegue E também tem O fato de Não ter tanto PS5 no mundo Assim pra ela Abandonar o PS4 Ela precisa vender Os Shark Card Dela Será que eu marquei O lugar certo? Não Tô indo pro lugar Que eu já tinha marcado Tava totalmente Totalmente Despreparada Aqui Vou vender o dinheiro Falso agora Ou vou vender O documento falso Já veio duas missão Boa Será que a minha sorte Vai continuar? Acho que eu vou lá Vender o documento falso Porque daí Qualquer coisa Vem a coisa ruim Já taco lá na água Lá e boa Tá tudo na água Arthur Landa Como que faz pra vender os esquemas solo Vou vender cocaína Quatro motos Pra entregar Levando uma por uma Não dá tempo Ah cara Foi a primeira venda Que eu fiz aí na live Foi quatro motos Eu entreguei de boa Sobrou nove minutos ainda Tem algumas entregas Que não dá pra fazer mesmo Mas essa aí Das quatro motos Dá Ou você pegou Aquela que vem polícia Aquela que vem polícia É um pouquinho mais complicado Mas dá pra vender também Não serve aposentar Eu tô na dúvida Se eu vou aqui Pessoal Se eu vou lá No documento falso Porque eu tô achando Que vai vir entrega ruim Aqui que já veio duas burras Geralmente eu não dou Tanta sorte não Mas vamos aí Aqui se vier Se vier vando correr Eu não consigo Mas eu acho que As outras entregas Dá pra fazer aqui Até caminhão de lixo Dá Vamos ver o que que vem Deixa eu ler Antes de vender aqui Deixa eu ler o coisa É Quando tem polícia É um pouquinho mais complicado Mas também dá cara Também dá tempo Dá apertado Mas dá Toma uma aguinha Vamos ver o que que vem aqui Se vier vando correr Eu vou trocar de sessão Expectativa É beleza Vando correr Eu falei Tá pressentida Essa pocaria Tá aqui é o seguinte Sai pra criador Ok Quando eu fazia Motoclube Dava certo isso aqui Gente Hoje em dia Eu não sei se dá certo mais Depois a gente vai testar Porque eu ouvi relatos Que não tá funcionando mais Aqui Vamos ver Se não der certo Beleza Perdi lá o dinheiro falso Não vai fazer muita falta também Mas que eu devia ter ido lá no documento falso Deveria Comprando os suplementos Dá menos dinheiro na venda Sim cara Quando você compra os suplementos O seu lucro é menor Porque você tá pagando dinheiro Pra ganhar dinheiro Você fazendo as missões O lucro é maior Só que aí você tem o tempo Que você faz as missões Também Que você tem que contar Cadê o dinheiro da mamba Onde é que tá o dinheiro da mamba Arrubar o dinheiro da mamba Dela aqui Bugou Você sabe que eu tenho 2 degrados Os investadores Os investimentos 18-16-16-16-16-17-16-16-17-17-17-17-18-18-18- jobs-19-16-18 Que images da minha vida Amós Maria, seu veículo pessoal está sendo levado agora. Mas agora eu não sei, eu vi um pessoal falando que não está funcionando mais esse esquema de sair. Então é o que eu preciso testar. Aí, ó. Ah, caceta, viu? Esqueci de trocar o bagulho, ó. Esqueci de... Esqueci de desfazer o motoclube. Estou atacando lá, vou ter que ir lá defender. Então, o saco do motoclube é isso. Ainda bem que eu já entreguei, a coque é a meta, né? Que é o que vale. Dinheiro. Pior que não tinha jeito, né? Eu já entrei na sessão e já está caro. Tanto é que o cara nem me ligou. Se ele me ligou, eu desliguei na cara dele e nem vi. O bunker, por exemplo, ou Cleitos, você compra 5 cargas de 75 mil. Para abastecer o bunker. E quando você entrega ele cheio, você ganha 1.050. Se eu não estou enganado, é 5 cargas de 75 mil para você conseguir encher o bunker. Então, ó, 150, né? 75, 75, dá 150. Dá 300. 300 mais 75, dá 375. Aí você paga 375 para vender por 1.050. Agora, se você fizer as missões, você vai ficar fazendo as missões, você vai ganhar tudo líquido, mas você tem que perder tempo para fazer as missões. Então, tipo, eu acredito que o disquimata é mais rápido. Você faz o disquimata, vai lá e a gente o bunker. E a Moamba é a mesma coisa. A Moamba não. Os esquemas de Motocube é a mesma coisa. Você pode fazer as missões lá ou reabastecer sem dinheiro. É, exatamente. Se eu tivesse colocado a última localização, eu já ia brotar lá. É o esquema de maconha que estou atacando aqui. Aí tem que ver qual tipo de ataque que é, polícia. E depois tem que resgatar a van. O problema é resgatar a van. Para resgatar a van, você tem que ir de Kuruma blindado. Olha lá, a van está ali. Pelo menos eu faço assim, né? Tem gente que vai lá, o peito aberto lá e resgata a van, né? Eu puxo o Kuruma blindado. E aí eu tiro os caras na bala da van. E aqui é o seguinte, você tem que defender e você não pode morrer. Puxar aqui já. Veículos, devolver veículos na sua garagem. Eu acho que até dava, hein? Fiquei vacilando aqui. Ligar para o mecânico. O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso trazer eles por volta. Estou no caminho. Eu faço assim, pessoal, porque eu não posso morrer. Se eu morrer, eu perco o esquema todo. Então eu chamo um veículo que eu sou seguro em fazer com ele. E vou lá trocar tiro com os caras lá. Segura em fazer com ele, não sabe nem dirigir. Se eu for mais de qualquer cara, eu vou fazer com ele. Esse negócio de ficar registrado como motoclube, cara, é... Mano, é muita sacanagem esse negócio aqui. Cara, se ficou 3 segundos ser atacado aí, tem que ficar... Por isso que não vale a pena o motoclube, ó. Olha o tempo que eu vou perder pra defender esse treco aqui. Mas eu vou lá defender, né? Ah, pra não defender, eu vou defender. Porque senão minha boate para de farmar. Se bem que é maconha, né? Onde é que tá esse treco? Certo. Certo. Tá errado. Tá todo lugar errado ainda aqui. Tá muito escuro! Ai ai. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim, o meu propósito aqui é o seguinte. Eu jogo pra me divertir, entendeu? E isso aqui realmente me estressa. Esse negócio do motoclube de ser atacado, essas paradas aí. Isso me estressa. É por isso que eu não faço mais motoclube. As entregas não me estressam, cara. Tipo, se ficar meia hora entregando o aviãozinho lá, é de boa. Mas isso aqui, ó. Essa parte do ônus do motoclube me estressa demais. Ainda se fosse de vez em quando, beleza. Mas, cara. Isso aqui é super recorrente, cara. É um atrás da outra. O que acontece isso aqui? Quando você faz motoclube, você vive pra ficar fazendo isso aqui, ó. Ficar correndo atrás dos caras lá, liberando esquema, tem que socorrer e... Zoado. Zoadaço. É, eu também prefiro mil vezes a agência, cara. Mil vezes ir lá no laboratório humano ir lá, resgatar os macaquinhos do que ficar correndo atrás de vanda polícia. Só aqui, ó. Desgraça da vanda. E detalhe, ó. Ela tá andando pra longe do esquema. A hora que eu conseguir me virar aqui pra pegar, vou ter que levá-la lá em cima ainda. É muita perda de tempo, tá ligado? É muita perda de tempo, tá ligado? Ah, daí. Cara, eu não sei o que a Rockstar tá aí na cabeça de fazer isso aqui, mano. Faz um bagulho assim... Mas acho que deve ter gente que gosta de fazer isso aqui. Não é possível. Vai. Cara, que graça tem isso aqui, ó. Desce! Desce pra defender o negócio aí, pra defender os covardes! Desce! 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 Eu tava tentando virar a vã pra ela ficar de frente pra lá já, tá ligado? Vai ter que perder a polícia, mas eu acho que agora dá pra ligar pro Lester. Deixa eu ver se dá. Não lembro, tem umas missão que não dá, né? Lester, Lester, vem aqui, me ajuda. Me ajuda, Lester! O que você precisa exatamente? Exatamente. Ah, ei, você está em problemas. Hum, ok, eu vou lidar com isso. Mesmo se for ser atacado lá, se você ir lá defender em galera, é legal. Não é zoado. Mas olha aqui, cara. E assim, aí vocês pensam o seguinte, eu vou demorar mais de meia hora pra entregar essa maconha, se eu conseguir entregar. Se vier alguma coisa que eu conseguir entregar. Eu tô demorando aqui mais uns 15 minutos pra poder salvar o esquema. Quando eu chegar lá e entregar esse treco aqui, muito provavelmente, antes de eu conseguir dissolver o motoclube, eu vou ser atacado de novo. É só dor de cabeça, velho. Só dor de cabeça. Mas hoje a live é pra se divertir no motoclube. É a despedida do motoclube. É muito longe, velho. Ela tá lá em cima. E quase eu morri, você viu? Eu só não morri porque ela é nível 141 ali, ela já é fortinha, né? E eu coloquei colete balístico antes e tal. Mas se fosse tipo um personagem ali nível 80 e tal, já era, tinha morrido. Aí perde tudo. Mas eu dei uma vaciladinha ali. A hora que ela tava meio embananada ali, que ela tava parada, dava pra pegar a van de boa. Sem muita dor de cabeça. Mas é que eu nem tava prestando atenção nisso. Eu tava mais interessado em devolver o negócio e pegar o kuruma rápido. Do que entrar na van, propriamente dito. Mas vamos ver aqui, né? Se eu conseguir entregar, vai ser uma boa. Eu já vou tá aqui mesmo e vou entregar isso aqui, né? Depois eu vou lá ver o dinheiro falso. O que que deu lá? Tem que resgatar os funcionários pra depois mandar os funcionários embora. Pela honra que eles produziram os negócios lá. Porque o esquema de maconha vai ser desativado. Eu estou resgatando os funcionários. Como sinal de gratidão pelo trabalho feito. Porque eles não tem culpa. De produzir o negócio. E o negócio não vale nada. É, o esquema é tempo, coque e meta, mano. Coque e meta vale a pena. E o legal da coca é que ela enche rapidinho, né? Você deixa lá, dois minutos eu tô cheio. Deixa eu baixar um pouco aqui. Pessoal, se a minha voz estiver muito baixa, vocês dão um toque aí que eu tenho como aumentar aqui. E tá diminuindo um pouco o volume do jogo e tal. Ah, eu passei direto. Já tá longe, ainda passa direto das coisas. Tá de brincadeira? Eu tenho como equalizar um pouco melhor aqui e tal o volume do jogo na minha voz. Ou se o jogo estiver muito baixo também. Faz muito tempo que eu não transmito pelo PC. E eu fiz a configuração aqui mais ou menos pela memória que eu tinha que estar configurado. Porque eu tinha perdido toda a configuração. Mas eu acho que deve estar de boa. Ó, quer ver? Eu vou entregar esse negócio aqui. Não vai dar tempo de eu desfazer. Ih. Vou se atacar de novo. Desfaz essa birosca aí, mano. Sai da frente, funcionário. Deixa eu passar. Eu tenho que entrar pelo outro lado. Eu acho. Ó. Ó, desespero. Parece que eu tô correndo lá em Campérico. Aí, consegui. Desfazer. Já vou entrar aqui dentro aqui. Só pra dar voltas. O áudio tá baixo? O áudio do jogo ou a minha voz? Ou os dois? Vou tentar entregar este. Então, antes, deixa eu ler o chat. Deixa eu ver aqui. Tentou vender o negócio que tinha polícia. Dá o dinheiro do esquema de motoclube. É, cara. Eu acho que não dá dinheiro. Mas tem gente que gosta de fazer, né? Se dá muito dinheiro os esquemas, não. Não dá dinheiro. Pra você entregar a coca, quando a coca tá pagando normal, você ganha 420 mil. Duas mesas de coca lá no Caio Périco, lá que você pega em 10 segundos. No caminho lá, você passa e pega. Dá 450 mil. Então, não vale a pena. Vale a pena pela diversão. Quem gosta de fazer, vale a pena. Mas por dinheiro, não vale a pena, não. Só se estiver pagando o dobro. Mesmo pagando uma vez e meia, não vale a pena, não. Na minha opinião, né? Pelas contas que eu fiz. Nunca gostei do esquema de motoclube. Também, não. Quer dizer, eu... Pagar é dinheiro, né? Pra jogar, eu gosto. Mas assim, eu gosto de abastecer e entregar. Eu não gosto de ser atacado e não gosto de quanto dá dinheiro. Dá de dinheiro. Seu canal já tá monetizado? Não, não tá. E, cara, eu não sei se eu vou ativar a monetização aqui, não. O YouTube paga muito pouco. Eu consigo mais grana com o parceiro do que com o YouTube. Por isso, prefiro a urgência. Meus esquemas foi atacado uma vez só. Ixi, meia direto, cara. Entrei e atacou. O motoclube pra me irritar. É, meu motoclube é só pra irritar, mano. É, de copar. É, por isso que dá um copo e esquema de motoclube. É, eu só vou manter os pra farmar cabuate, como eu expliquei no começo da live. só que se eu comprar os outros esquemas, eu não lucro nada com a boate. É, cara, é meta, coca e dinheiro falso. É os três que a boate dá mais dinheiro. Os outros nem vão atrás porque só vai perder tempo com o esquema e com a boate. os dois. Tava bom, de repente ficou baixo. Ué? Eu não sei. Bom, vou dar uma aumentadinha aqui. Se aumentar muito, vocês falam. Pera aí. Vou aumentar um pouquinho a voz. Eu não posso aumentar muito a voz porque já tá meio cortado e vou aumentar um pouquinho a voz do jogo. Aí, aumentei um pouquinho. Aí vocês veem se ficou bom ou não. Bom, vamos lá. Vamos entregar de novo. Vamos ver se eu dou sorte de vir um caminhão só com o cara chapado. Que essa é legal de fazer. Sessão pública. Nossa, cara, eu tava em sessão de convite ainda. Nossa, maria, tudo errado. Tá, pera aí. Deixa eu mudar o lugar de respawn. Acho que é essa aqui. É da Route 66. Acho que eu tenho da Route 66. Não, tem que ter que ser na outra Route lá mesmo. Route... O duro de ter muita coisa é isso. Essa aqui. Deixa eu procurar a sessão de convite. Deixa eu ver se ele entende. Ainda tem essa. Ainda caí na sessão de convite. Ainda tive que defender o motoclube a sessão de convite. Faz de boa. Importante é se divertir. Faz de conta que é a última vez que eu faço aquilo. A não ser que a Rockstar comece a pagar em vez de pagar 420 mil na coca começa a pagar um milhão e meio, né? Aí eu repenso meus conceitos. Tô com quantos milhões? Nessa conta aqui, acho que 170. só conta que eu fiz bastante moamba, por isso que eu tenho bastante dinheiro. E tem dois personagens. Bastante moamba, bastante caro-périco também, né? Óbvio. Aqui tá vazio. Maquiagem é na frente do dinheiro falso ali, ó. Então vamos tentar o dinheiro falso de novo. Vê o que aconteceu aqui. Acho que perdeu só umas caixas. Se perdeu tudo, não tem problema. Hora da verdade. Olha lá, tá vendo? Perte só umas caixas. Já deu até tempo de reabastecer. Eu acho que perde só um quadradinho. Mas você tem que sair pro criador, tá? Você vai... A hora que você vê o carro, tipo, ah, veio o vano correio. Você já dá start e sai pro modo criador. Bom, já que dá até um pouquinho pra encher ali, eu vou esperar encher. Eu já entregue isso aqui, já. Não, vou esperar encher. O outro é o dinheiro falso. Deixa eu ir lá no dinheiro falso. Solicitar, com a saca. Solicitar, espero. Já que vai encher, né? Deixa eu acabar de encher ali, enquanto eu entrego o outro ali. Por que você ainda farma? É porque eu gosto de farmar, cara. Minha vida do jogo é farmar. Hoje em dia, nessa conta aqui, eu só reponho o dinheiro que eu gasto. Tipo, é 170 ali. E o outro personagem, ele não é tão upado, assim, vamos dizer. Tipo, ele não tem todas as coisas. Então, quando aparecem as coisas em promoção, quando aparecem as coisas em promoção, eu vou lá e compro pra ele. Aí eu vou, ou com ele mesmo, ou com ela, eu vou lá e farmo o que ele gastou. e vou deixando 170 milhão de coisa, de salto. Mas, tipo assim, por exemplo, cai o perico aqui, eu já não faço muito mais, não. Faço, é, de vez em nunca, só pra repousinha. Vamos tentar entregar essa desgrama agora. Eu coloquei respawn ali, que era o mais perto que tinha, não tem outro mais pra cá, não. Eu gosto muito de ficar fazendo serviço da agência, fazendo isso que mata, essas paradas, sabe? Então, tipo, ela ganha muito dinheiro fazendo essas coisas aqui. De vez em quando eu tô trabalhando aqui, fala, deixa eu jogar o GTAzinho. Daí eu ligo aqui e vou farmar. Eu tô com 3 milhões, já tô me achando. É, dependendo do que você tem no jogo, eu acho que é uma margem boa pra ter, cara, tipo, pra você ficar sossegado no jogo. Se você já tiver tudo, é uns 20 milhões, cara. Se você tiver 20 milhões e tiver tudo no jogo, você tá sossegado. Qualquer coisa que aparecer no jogo pra você comprar, você consegue comprar. aí é só ir repor. Motocrupe. Nossa, tá com duas horas de live já, meu Deus do céu. Tá tudo atrasado isso aqui. Vender estoque. Olha lá, 378 mil. Correr atrás dos caras lá, e vou ter que vender aqui, talvez não consiga vender por 378 mil. vamos ver o que que vem. Opa! Tem uma entrega só. O caminhão, o cara deve tá chapado aqui dentro. Eita, essa é boa. Aqui tem um cara que vai deixar o chapado ali, ó. Aqui, ó, você entra no caminhão, abre o mapa, e vê onde é entrega. Porque vai vir polícia. Marca aqui com o roxo. Porque quando vem polícia, você perde o amarelo. E vai ser bem complicado dirigir esse caminhão aqui. Mas dá pra dirigir. Ó. Não se assustem, ela está chapada. Porque a hora que vier a polícia, o rastro amarelo ali vai sumir. Aí você se guia pelo rastro roxo. Esse é o segredo dessa missão aqui. De resto, é só tentar, tentar ficar na pista aqui. E depois tem que perder a polícia. Mas dá pra você ligar pro leste. Lá da frente, o IPC. É engraçado que todas as entregas que eu fiz desse esquema aqui esses dias, foi com esse cara aqui. E aqui é assim mesmo, você tem que ficar corrigindo a rota do carro. Não tem jeito. Esse local de entrega aqui é o depósito, a lojinha do Franklin. Eu vou ser fornecedor do Franklin. Se é que ele não vendeu a lojinha ainda. Minha simbolismo. O que é isso? Apenas o esquema, vai tancando a vida. É difícil aqui, velho. Você viu que eu tenho uma memória sobre o sorriso em Guatemala? Se pôr lá no Japão. Papo de brisada, tá ligado? Os japoneses estão indo tudo dormir. E a gente tá aqui, entregando esquilinha. Papo de brisada. E aqui é o seguinte, procurem não ligar pro Lester agora, porque vocês vão precisar dele mais tarde. Se vocês ligarem pra ele agora, vai queimar o cartucho, tá ligado? Agora tá vendo ali que depois que eu peguei a polícia, subiu a linha amarela e solta a roxa? Se você não marca com a roxa ali e não sabe onde é que você tem que ir, lascou. E aí Bom, por enquanto eu só não consegui entregar o... O dinheiro falso foi, né? Mas perdi algumas caixas lá só porque eu saí pro criador. Vamos ver qual que vem. Agora, o documento falso, se vier a vaga do correio, eu não vou nem fazer questão de sair pro criador. Eu vou tacar suas mãos tudo na água. Porque definitivamente aquilo lá não vale a pena. Não vale a pena nem... Só vale a pena se vier esse caminhão aqui lá. Aí vale a pena. Aí você pega o caminhão e entrega e pronto. Vale a pena sim, né? Compensa perder 10 minutos. Entregando. Ei, ah, quer fazer um descanso com eu? Que eu vou jogar os carros na água, sério? Ou que eu tô chapado? Na verdade ela tá chapada. Ai. É, essa aqui é a entrega de... Às vezes é essa entrega aqui, cara. Fica bem psicodérico os bagulho aqui. Ai ó, perdi a polícia sem... Precisa parar, tá vendo? Muito provavelmente vai pegar a polícia de novo, mas... Beleza. É, é ruim as primeiras três semanas, mas depois disso é legal. Essa, essa, essa entrega eu curto fazer ela, velho. Da hora. Porque é... Fica muito difícil de dirigir, cara. Pior de tu dirigir... Bem pior de tu dirigir na neve. Aí o cara que entregar aqui não consegue dirigir, eu tenho que dirigir pra ele nesse estado aqui ó. Depois vem a polícia achar ruim. É. 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 Um documento falso, vamos lá. Veja vocês que eu estou entregando todos os esquemas. Eu já tenho 1h50 de live. Não chega um milhão ainda eu acho acho que não chegou um milhão ainda ou já chegou um milhão eu não sei eu tenho que ver depois quando começou a larga até agora não perdi nenhum ontem eu joguei com a ruiva de madrugada consegui pagar a primeira parcela da dívida que eu tenho com o Perina na verdade eu paguei ele com a loira para quem acompanhou o primeiro episódio da saga da personagem nova o Ari me passou dois golpes do Caio Perico ele fez comigo lá e passou a porcentagem maior para mim e o Perina também passou dois para a ruiva começar a vida dela comprando as coisas dela lá então ela está devendo dois golpes para o Ari e dois golpes para o Perina aí a loira falou pode deixar que a dívida da minha prima é o banco aqui aí ela foi lá e fez um fez um Caio Perico lá e conseguiu passar para o Perina agora está faltando um para o Perina e dois para o Ari aí a loira vai pagar os caras aí o Ari falou que não quer dinheiro não mas aí ela apaga ajudando ele entregar os esquemas dela dele lá aqui pessoal é lá do outro lado do Maralo vamos lá é longe para ter dela esse negócio aqui então só dá para entregar aqui se vier um carro se vier qualquer outra coisa tipo caminhão de lixo moto dá até para entregar mas não dá para entregar tudo não acho que dá para entregar umas três motos aqui as quatro acho que não dá para entregar não então independente do que vier aqui se eu conseguir entregar vai entregar se não vou tacar tudo na água aqui eu não estou brincando tudo na água e eu vou explicar para vocês já já porque que eu vou fazer isso e aí pessoal vem aqui me despedir de vocês festa de despedida da empresa deixa isso aí que pode ser que vem avião coisa parecida meus funcionários aqui eu estou precisando opa depois eu entro lá para entregar com você 126 mil para entregar essa bagaça aqui pessoal o negócio seguinte a crise chegou aí dinheiro falso não está dando mais dinheiro quer dizer documento falso não dá mais dinheiro porque está todo mundo com nome sujo no documento real mesmo não está nem aí para isso então vou ter que desabilitar esse esquema aqui 189 mil agora vocês pensem comigo olha onde que é isso aqui só para entregar eu vou ter que pagar eu vou ganhar 189 mil para entregar eu vou gastar meia hora para fazer isso aqui é tipo assim é praticamente dois disquemata ele já está pronto entendeu então isso aqui não vale a pena de jeito nenhum entendeu ele tem que vir umas 3 uns 4x aqui para valer a pena mas vamos lá entregar vamos ver o que vai vir veio o 3 3 o que 3 o que tentando alguma discreção aqui e pretendendo que fosse o serviço postal ok vamos te contar vamos pegar uma bando com ele e jogar na água deixa eu pegar essa aqui jogar na água vando correio mano tá bom que eu vou entregar com o vando correio isso aqui aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer o i aqui ó iiii pronto primeiro avão tá entregue primeira avão tá entregue tá entregue pessoal eu vou pegar a última eu vou tentar entregar a última para vocês verem porque que não dá se alguém já tentou entregar essa desgrama aqui eu vou tentar entregar para vocês verem Vou botar a pé aqui Vou dar uma moto aqui moço Para entregar a van aqui As pessoas vão ficar todas sem documento falso Porque eu não vou entregar o documento falso Porque o documento falso não dá dinheiro Podia ter roubado um carro ali Eu pedi uma moto Vou pedir uma moto da próxima vez Nossa é longe Você vê que a gente Foi bom vir a van do correio aqui Porque daí a probabilidade dela não vir Na próxima É um pouquinho maior E isso aqui não vale nada mesmo Vou fazer o Ica Segundo a van do correio Clientes totalmente satisfeitos Insatisfeitos Espera aí moço Que eu preciso pegar a bala ali para pular Eu não consigo pular Mais uma van do correio da água E a última lá Eu vou mostrar para vocês Por que eu não entrego essa bagaça Para quem não está acostumado Está andando do lado errado Além de não valer a pena Perder meia hora aqui Você não consegue No máximo Você vai conseguir entregar uma van e meia Ou seja Você vai ganhar 90 mil Para não fazer nada Entendeu? Para não entregar nada Só vem do lado Vai vir lá em cima E aí beleza E aí cara Estou entregando a van do correio aqui Para o Maralomo Explicando para a galera aqui Que não vale a pena Entregar o documento falso Porque ele paga muito pouco Mesmo pagando 1.5x E ainda veio a entrega da van do correio Então meu amigo É sem chance que eu vou entregar isso aqui Zero chance Aí o que eu vou fazer? O tempo que eu estou entregando isso aqui Eu vou fazer um esquemato E vou ganhar o mesmo dinheiro Que eu ia ganhar entregando esse treco Ainda tem essa Os caras ainda ficam colocando carro aqui Para você ter que manobrar carro Está de brincadeira Legou ali Cara é o pior que não compensa nem mostrar Por que não dá Porque até chegar na subida Que ela não consegue subir Vai demorar Mas basicamente Essa desgrama não anda Eu prefiro até postar Como eu entreguei lá com o Ari Que a gente ficou empurrando a van de insurgente Aqui para vocês conseguirem entregar Essa jossa aqui Vocês tem que estar em dois Aí cada um entrega uma Aí a terceira Vai um dirigindo ela E o outro vai com o carro atrás Empurrando ela Aí talvez vocês conseguem entregar Mas mesmo assim É arriscado não conseguir ainda Então eu vou tacar a lua na água aqui também Eu não vou ficar intrigando esse negócio Capota não filho Cada água direita aí Aí pronto Resolvido o problema Não posso ser atacado agora Dissolver motoclube Todo dia eu ganho 480 mil 4.800 48 mil Comprando carro de clientes por 60 E vendendo por 120 É cara É um bug do jogo Que a galera está explorando Não dá nem para falar Que é glitch isso aí Porque é um bug Que a galera está explorando Mas vai que a Rockstar Fala assim Esse dinheiro aqui É um dinheiro inesperado Vamos tirar dele de você Então não sei não É um negócio meio arriscado De se fazer Mas aí é contigo Eu não sei Eu não sei se isso dá glitch ou não Mas pode ser que dê Mas E aí Até concordo com a pessoa Que tomar ban O glitch Nesse negócio aí De reclamar Porque é um negócio que está lá Que dá para fazer Então não é uma coisa que você está Trapasseando no jogo Você está indo lá Está tunando E está vendendo Você está vendendo No lugar que dá mais lucro Enfim Agora é Dinheiro falso Eita Não puxei o negócio De novo Saca Não precisa de armazenamento Armazenamento Da mão pu É Exatamente Estou literalmente Jogando esquema Por água abaixo Fui lá Despedi dos funcionários Falei Eu vou honrar vocês aqui Porque vocês fabricaram Ficaram aqui Segurando a carga aqui Por quase um ano Vou lá entregar Aí vai aquele desgraçado Lá e consegue As vãs do correio Para entregar Além de ficar Atacando Deixando os caras Atacar meu negócio Ainda me dá a vã Do correr para entregar E ataque na água mesmo Pronto Realizei o sonho De muita gente Tacar os vãs do correio Na água Olha lá Já me atacaram Já Não deu tempo De se defender Ai ai Eu dissolvi Você viu que eu dissolvi O motoclube Mesmo assim Eu fui atacado Só que é o seguinte Como eu não estou Como motoclube Pelo menos No PS4 Deu isso Deixa eu ver se eu estou Defesa de motocuiro Deixa eu ver se eu estou Como motoclube Como eu não estou Como motoclube Eu não consigo defender Porque não vai mostrar Para mim O que eu tenho que fazer Para defender É Diego Toma cuidado Com essas coisas Porque assim Eu vou achar Sinceramente Eu jogo tudo Legal no jogo Eu nunca fiz glitch Nunca vou fazer E eu sou contra Fazer glitch Porque a pessoa Acaba perdendo Mas nesse caso Eu vou te falar Uma coisa Tipo Se a Rockstar Banir por esse problema A Rockstar Está sendo muito injusta Com quem está fazendo Porque É uma possibilidade Que ela deixou no jogo Que não é uma possibilidade Que o pessoal Está fazendo algum esquema Tipo assim Eu vou lá Vou duplicar o carro Vou entrar Vou jogar um esquema Do carro do NPC O carro do NPC Quando eu vier o carro do NPC Eu vou Fazer Apertar 5 vezes para baixo 3 vezes para cima E duplicar ele E tal Não é uma mutreta Tá ligado Você está só Tudando o carro E não vai vender Então se a Rockstar Banir essas pessoas Por conta disso aí Eu acho que vai ser Muita injustiça Essa é a minha opinião Tá gente Mas eu não faço Porque me cheira Me cheira De dinheiro ilícito Entendeu Essa é a opinião minha Tá Não é Eu não estou Editando regra Aqui e tal Pelo amor de Deus Não é isso não Eu só acho Que Olha lá Tem que roubar a van De novo E o pior Que assim Como eu não estou Como um motoclube Eu acho que não Vai contar Essa missão Acho que agora Vai dar tempo De entrar No mesmo jogo Fatosilito Tome a vida Aqui Agora é só A questão De perder A polícia Ah não Ainda já Não faz isso Amiguinha Não faz isso Amiguinha Lester Crest Ei O que está O que está Dê-me um Como eu posso ser de serviço? Ok, meu amigo. Eu vou cuidar do LSPD. Deixe-me. Quarenta e alguns. Para não falar quarenta e muitos. Vai ficar mais feio para mim ainda. Vou nadar contra os quarentão. Estamos todos juntos no mesmo barco. Aliás, os quarentão manja de jogar o jogo. Eu estava falando do negócio do vídeo do YouTube. Para youtuber, eu não sou youtuber. Só para deixar claro. Mas para youtuber só vale a pena colocar patrocinado os vídeos. Se ele tiver muito view. Olha lá, eu nem sou coisa aqui. Você vê que o esquema não está cheio e está sendo atacado do mesmo jeito. E agora eu não consigo entrar no esquema porque. Isso é muito chato. Toda vez que o cara liga, minha espinha treme. Olha lá, está quase acabando o suplemento. Está vendo? Só vai dar aquilo de produto. Então depois eu venho aqui e faço a vendinha aqui e acabou. O meu problema com esse negócio aqui. Eu vou pegar o carro da polícia não. Agora eu vou lá na maconha. Ah, a maconha eu já vendi, né? Agora é no... É na coca de novo, né? Que eu não consegui vender a coca. Então eu já vendi a meta. Vendi o dinheiro falso. Eu vendi o dinheiro falso? Não, veio lá no correio. Agora deu branco. Eu não lembro se eu vendi o dinheiro falso. Acho que eu não vendi, não. A coca eu vendi. Aí ela está... É, eu tenho que ir lá no dinheiro falso agora. É isso. Porque estava acabando de encher lá. Ela deve ter enchido. Nossa, aqui do lado. Não está nem... Dá para ir a pé. Nem parece. É, muita gente fala que eu tenho cara de... De cara novo. Cara de cara novo. Na aparência física também. Olha lá, já está cheio. Vamos lá tentar vender essa bagaça aqui de novo. Game é fanático. Você não parece ser tudo isso. É cara, ainda bem, né? Pois é, eu sou dos anos 70, cara. Meu primeiro videogame foi o Atari. Eu jogava River Hide. Enduro. Hero. Frostbite. Pressure Cooker. Vamos ver o que vem agora. Ver se dá para entender. Opa! Opa! Aí sim, é assim que eu gosto. Entrega tranquila. Tranquilo e calma. Um caminhão só. Vai lá, entrega de boa, já era. Tenho tempo. Vale, mano. Nome. Só não havia os caras do... Do... Coisa aqui atirar em mim, mas tudo bem, pessoal. Como diz o Ari, vai chegar com... Com a frente do caminhão toda vermelha lá do outro lado. Aqui, ó. Um, dois. Ixi. Isso é direto. Corta aí, ó. Vai ter que matar os caras aí, senão os caras vão te matar, hein? Vai ter que matar os caras, senão os caras vão te matar, hein? Eliminados Ih, enroscou Enroscou aqui Enroscou o negócio Nossa, o cara está muito escuro aqui Deixa eu descer aqui Que eu vou ter que tacar o automatizador nesse caminhão aqui Eu já pego o cover aqui E já mato esses manos aqui Barbeiragem Cadê você? Onde você está? Mostra a cara Morre Ué? Estouraram o caminhão? Ih, me lasquei aqui, ó Como funcionou o negócio? Deu ruim aqui, gente Pô, agora eu quero tacar o automatizador ali que está atrás ali, ó Não deu tempo Oh, mas o jogo sacaneou comigo aqui, hein Eu ia fazer isso aqui, ó Jogar ele lá no telhado Paciência Perdi a carga toda Deixou eu desfazer esse negócio aqui, é que eu ia tacar lá também, né É... Aqui Bom, então é o seguinte Eu entreguei a coca, entreguei a meta, perdi o dinheiro falso, perdi o documento falso E entreguei a maconha Acabou, né? Acabou Assim, vai fabricar mais lá Deixa eu ver se já fabricou a coca, daí eu já entrego a coca, o resto da coca Eu nem sei quanto que eu perdi, mas eu não tô muito ligado pra isso não Mas assim Se defendam E não deixe o caminhão encalhar, porque dá ruim ali Ali Não sei porque não deu pra salvar o caminhão, mas enfim, né Deixa eu ir ali na coca, pra ver se eu consigo entregar a coca Se já fabricou, porque a coca fabrica bem rapidinho O que você pode fazer pra gastar 600 mil rápido? Se você tem agência, cara Se você tem agência e tem ossiditânia ou não? Poxa, cadê a coca? Perdido no mapa Aqui Se você tem agência, faz os contratos da agência, cara Vai rapidinho Dez contratos que você faz, você junta 600 contos Dez não, né? Vai um pouquinho mais, mas vai rapidinho Esses dias aí que o serviço de magnato tava em dobro, eu fiz Eu fiz um milhão em Acho que duas horas e meia Acho que nem isso Só fazendo o serviço da agência, entregando o carro Ainda tem Ainda tem suplemento aqui, ó Não adianta entregar não Bom, então aqui eu vou ter que esperar entregar Presejar o motocube, dissolver o motocube Aqui eu tenho que esperar encher O que que aconteceu aqui? O que que eu fiz? Ah, sai Os demais eu entreguei Ou não consegui entregar Então A parte de motocube, acho que já foi O que eu vou fazer agora, então Faz um esquemato Pra repor meu dinheiro O que que eu fiz? 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 Eu vou fazer alguns calls Agora eu vou chorar Se eu fosse Moamba ali, eu chorava Agora eu vou chorar Se eu fosse Moamba ali, eu chorava Como é o dinheiro? Fala o setor aí Como é o dinheiro? Fala o setor aí Vamos ver quem que a gente tem que matar e como Vamos ver quem que a gente tem que matar e como Esse lugar aqui eu nunca atendi telefone não O que que eu fiz? Ei, olha O objetivo de hoje é um caustinário, homo Acho que o caminho mais rápido pra pagar 600 mil sem o Caio Perico É o A agência de A agência Fazer os contratos da agência E se você tiver a oficina de Tani Você pode fazer os contratos da oficina lá também Tem um contrato lá que dá 270 mil Não é muito difícil de fazer não Em tipo, acho que uns 40 minutos você faz ele inteiro Acho que até menos Entre preliminar e o contrato Aí, se eu tivesse que farmar 600 mil sem Caio Perico Eu ia montar uma rotina de farm assim ó Eu ia fazer um contrato da agência Uma preliminar da oficina de Tani Lá do contrato do União Depositório E um disco que mata Aí, eu ia fazer esse ciclo Até juntar os 600 mil O que que eu tenho que fazer com esse cara aqui? Deixa eu ver se eu tenho que pegar daqui ou não Atei a fogo quando ele estiver dentro do veículo Eu acho que eu estou sem Molotov Não, tem Molotov, então tá de boa Bom, então aqui é só atear fogo quando ele estiver dentro do veículo Ele é mais esperado que... Você pode jogar um pouco de gasolina lá também Para pegar fogo melhor E aqui, na hora que ele chegar aqui Você taca Molotov nele Só toma cuidado aqui Melhor ir dali Melhor ir dali ó E assim, espera ele entrar dentro do carro para você jogar Molotov Porque senão dá ruim Aqui dá, aqui dá Só esperar ele sair Enquanto isso eu vou ler no chat Raiãozinho Tá upando level Não, eu estou entregando os esquemas de Motoclube Para liberar ela para... Ela se registrar como Motoclube e não ficar sendo atacada Porque eu parei de formar Motoclube há um tempo Eu estava esperando vir 2x ou uma vez e meia e tal Para poder entregar todos os Motoclubes E ficar livre de ataques Aí eu estou entregando os Motoclube hoje Aí eu estou mostrando para o pessoal como que eu faço para entregar sozinho Aí eu não consegui entregar 2 ali Porque um encalhou o negócio ali do caminhão O caminhão explodiu Quebrou o motor do caminhão E o outro... Eu joguei de propósito as mãos do Correio no Mará Eu falo meio errado? Aí eu falo meio errado mesmo, cara Depende do público destinado, tá ligado? Tipo, se eu tiver que apresentar alguma coisa formal Uma faculdade e tal Aí eu dou uma apurada no cabulário Vocabulário e tal, não sei o que Mas eu acho meio frescuro esse negócio que eu estou falando certo, cara Eu falo errado mesmo Mais popular Todo mundo entendendo, tá bom Mas aí quando você vai falar com cliente Ou então vai falar com, sei lá Uma banca examinadora de algum TCC Ou vou, sei lá Apresentar algum Algum programa de... De... Alguma palestra para alguém Aí eu estou corrigindo meu vocabulário Aí eu falo um pouquinho mais formalmente Se vai ter live amanhã vai Amanhã tem live às 9 horas, tá? Amanhã é o terror de Rubio Episódio da saga Da saga que eu vou... Opa Estou upando lá para sortear no... No canal Opa, espera aí que... O cara... Cadê o cara? Eu estou vacinando aqui O cara está saindo aqui Eu estou... Perdeu o cara Já tinha esquecido que eu estava na missão Ah, coloca um carro na frente... É, pode crer Se colocar um carro na frente do carro dele Ele não consegue sair Aqui você espera ele lá De boa Lá Aí, na hora que ele estiver quase chegando Você pega aqui Aí você joga Opa Que é, pode vira Mas a dica da Maria é boa Você coloca um carro na frente do carro dele Ele não consegue sair Ele entra dentro do carro Ele fica batendo no carro Mas aqui foi de boa Se eu vou sortear uma conta Vou sortear uma conta Para a PS4 Eu vou sortear a conta Quando ela atingir 50 milhões 7 propriedades no jogo Os upgrades das armas do bunker Que ela já fez Inclusive As 7 propriedades ela já tem Só falta chegar em 50 milhões mesmo Mas ela vai comprar coisa ainda Bom, aqui eu fiz o Disque Mata O meu bunker acho que não Deu tempo de encher inteira ainda Nem vai dar Eu vou fazer Eu vou fazer o que eu falei Para você fazer Eu fiz um Disque Mata Certo? De 85 mil Agora eu vou ali na oficina de Titanic Provavelmente deve ter carro Para tomar Enquanto isso A minha coca acaba o estoque lá Aí eu vou lá entregar a coca Depois E provavelmente a coca vai vir Um veículo só Porque tem pouca coisa Aí tem mais meia hora de live Acho que dá para fazer tudo isso aí Deve ter um veículo para tornar aqui E se tiver a união repository Feito aqui É que eu não lembro como é que está Mas se tiver feito eu vou lá fazer Faça a missãozinha Mas acho que não está feito não Não está preparado A conta que eu vou sortear Tem quantos milhões? Está com 38 Eu acho 37, 36 Alguma coisa assim Deixa eu ver qual que é o que está lá Contrato do elevador Código do elevador Código do elevador Código do caixa forte É, tem que fazer todas as preliminares ainda Demora um pouquinho Quer dizer, não demora tanto não Dá para fazer até Deixa eu atuar os carros aqui Deixa eu atuar os carros aqui Deixa eu tirar isso aqui Eu estava colocando errado Já Suspensão de rua Melhoria de MCU Nível 2 Transmissão Sport Bataria Você pode fazer isso aqui também Isso aqui dá dinheiro para caramba Eu estava comentando com o pessoal Que estava jogando comigo ontem É que O poder de associação da mente Para-choque dianteiro Para-choque Para-choque dianteiro Rua Para-choque traseiro Deixa eu só acabar de tomar aqui Eu explico o que eu estava falando Carbono Grade do radiador Grade do radiador Rodestar Rodestar Rodas Tipo de roda Potente Potente Classic Rod Classic Rod Confirmar Ó 35 mil Que vai entregar o funcionário O que eu estava comentando é o seguinte Imagine que isso aqui Seja um cofre Não seja carro Onde você tem que vir aqui E abrir o cofre Só que o cofre demora um pouquinho mais para abrir Imagina que esse carro aqui é um cofre Que ele dá toda hora Ele vai te dar dinheiro aqui Aí você vem aqui e a combinação do cofre é essa aqui Tem que vir aqui Cor da pintura Vermelho Você tem que passar por toda essa combinação aqui Vermelho elegante Melhoria desempenho Melhoria MC1 nível 2 Transmissão esporte Isso aqui é a combinação do cofre Vamos supor que o carro seja um cofre Transmissão esporte Suspensão Rebaixada Transmissão já foi Lataria Teto Teto esportivo Cadê o teto esportivo? Ah é esportivo Ah é esportivo Não é técnico esportivo Parabarros Parabarros Vapt Com caixa grande Escapamento com caixa grande Caixa grande Beleza Roda Tipo de roda Esportivo Esportivo Ice Red Ice Kid Ice Kid Ice Kid Boa Quanto que vai dar isso aqui? 35 mil Confirma Quem vai entregar é o outro funcionário Quanto tempo que eu demorei para abrir o cofre? Entendeu? Tipo Imagino que é uma combinação de cofre Eu vim aqui e saquei o cofre É literalmente isso cara É um cofre que dá dinheiro toda hora Você vem aqui e toda hora tem dinheiro É só vim aqui e fazer a combinação do cofre e ir boa Tá ligado? Olha aqui o carro da Demarcesa Hugo Que eu falei que eu tinha Aí eu fiz a tonagem igual do Speed Racer mesmo Ai ai Deixa eu ver o que que tem aqui Vou pegar isso aqui Até dá para fazer o do Neodepository lá Mas ai vai passar um pouco do horário da Live Eu prefiro entregar o bunker Eu vou de carro lá para o bunker Para curtir o barato de dirigir aqui E também para dar mais um tempinho para o bunker encher E ai também eu dou uma testada de como que está a renderização do carro correndo na Live aqui Porque os carros da entrega não correm né Tem que pegar alguma coisa que corra para saber como é que está o O esquema Vem? O esquema é o 25 Ação da rota aqui Xumaxchi eu vou lá para a Xumaxi Entregar o bunker agora Tentar entregar o bunker Ele não tá cheio Já que a live é de entregas Aí eu vou entregar uma coisa que vale a pena Entendeu? Não que a coca não valha A coca valeu a pena entregar A coca é a meta, ainda bem que eu consegui entregar Porque valeu o dinheiro em mão Mas o bunker é o bunker O bunker é nóis Se eu conseguir entregar ele Vai ser bom Tá com saudade de dirigir, né, filha? Só ficando de espera pra lá e pra cá Dirigir um carrinho de vez em quando Beleza, Diego? Até amanhã, cara Tamo junto aí Espero que você tenha gostado aí das presepadas Das dicas Cuidado a risada Ai, ai Aê, o cara tem que ir perto pra fazer Que beleza Vamos lá, mano Vamos lá, vamos entrar lá com a menina Lá do Vamos farmar com ela um pouco O Perina não apareceu hoje Eu ia perguntar se ele ia jogar hoje Pra eu Pagar a segunda parcela pra ele Cheguei E ontem, eu tava jogando com a loira E ontem eu tava jogando com a loira Eu falei, deixa eu ir lá no bunker que eu preciso reabastecer o bunker Daí eu katei a minha motinho E aí eu vim aqui no bunker Quando eu cheguei aqui Falei, nossa, mano Esse bunker aqui é do... É lá na fazenda Não é aqui no Schumacher Não Falei, ah, beleza Vou dar mais um rolê de moto O barato era ficar dando rolê de moto com ela Ó, tem 285 mil Vou tentar entregar Mesmo porque Talvez venha só dois carros Se vier Mas assim Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Secure search Regista como chefe Entra aí, FIA Vamos entregar esse bunker Geralmente eu entrego lotado, tá, pessoal Vou entregar hoje aqui Porque eu tô dando um tempo lá pra coca enchê-la A coca é a meta Vender estoque Dada a 662 mil Antes de vender Deixa eu já reabastecer Pra não ter que voltar aqui depois Vender estoque Los Santos Ok Vamos ver o que que vem Tomara que venha um Phantom Edge Ou duas Insurgente Preta Ou dois Phantom Edge Ou Ou dois March Acho que dá pra entregar também Dependendo de onde for O que que vem aqui A Insurgente Preta Ou a Verde É a Preta É a Verde É a Preta Eu encontrei quando você está vendendo a Generals e a Líquia É a Preta É a Verde Nossa, veio 3? Pô, sacanagem, jogo Não tem tanto material pra vir 3, não Mas beleza Vou lá entregar 3 dá pra entregar Sou meio daltônico É que como o bagageiro estava verde Eu falei Ih, a Verde Se for ser a Verde não dá pra entregar não A Preta dá A Preta é 3 entrega direta de boa Aí já farmar mais um dinheirinho Ver se eu consigo pelo menos fazer 2 milhões ali hoje, né Pelo menos Acho que não vai nem chegar a 2 milhões Ela sacou o cofre da boate Já deu 200 mil ali pra ajudar Pra chegar a 2 milhões Eu já tenho que me policiar pra fazer só 3 horas de live em cima Por 2 motivos Primeiro que eu preciso farmar a cauta menina lá no PS4 E o segundo porque como eu estou transmitindo e jogando ao mesmo tempo no PC Eu estou sobrecarregando a placa de vídeo dele Ih, placas de vídeo queimam Então não é bom ficar muito tempo com ela assim não Deixa ela descansar um pouquinho E eu espero que a live esteja boa aí pra vocês a imagem e tal Eu tô vendo aqui, tá lisa Pelo menos Aparentemente Vamos jogar golfe esta semana Ih, veio o carro aqui, mano Ixi Ei, Jackie Ixi Busard Ela é a pior diretor de casting Tá bem que ela tem tudo Eu fiquei sem a opressor, sem o espero Mas tem o Busard Eu vou pegar as 9 em Starbucket Eu vou pegar as 9 em Starbucket Estou voando Estou voando Não sei se está muito longe de uma via da quadra Estou mesmo, estou voando Então pessoal, esta aqui é a conta do PC Que eu venho de vez em quando aqui Eu pretendo fazer mais lives nela Eu vou ver como é que ficou a live hoje Se a live de hoje ficou boa Tipo imagem e som e tal Aí eu vou começar a fazer um pouco mais de live nela Porque ela está muito parada Porque ela está muito parada Eu preciso mexer um pouco nessa conta aqui Aí é mais fácil mexer já fazendo live Do que ficar Me sabotando no trabalho e jogando GTA Na hora do farm da vida real Se é que vocês me entendem É, falando um pouco da personagem nova pessoal Quando eu fazer a live com ela A próxima live, que vai ser o episódio 2 da saga dela Ela já vai estar bem mais zupada Do que terminou o primeiro episódio Porque eu estou jogando consideravelmente bem com ela Eu já comprei com ela O Osaka, o Sparrow A agência O bunker E os upgrades do bunker E a oficina de Tani Os funcionários da oficina de Tani O apartamento de luxo O apartamento de luxo E acho que foi isso E armas né Armas eu comprei o fuzil militar Comprei lá as armas dela E Estou desenvolvendo o fôlego dela E a Ela achou uma bike E está andando de bike Para adquirir resistência Eu chamei Eu chamei o Diskemata lá E o cara da bike estava lá no telefone Diskemata Eu peguei a bike Foi embora Larguei o telefone tocando Depois eu chamei o outro Diskemata Deu bom O Caut Down não contou não Então caso vocês queiram roubar a bicicleta Chegar lá e o Diskemata Tiver tocando Vocês podem pegar a bicicleta lá tranquilo Roubar a bicicleta Levar pro negócio lá Depois vocês ligam pro Flank de novo Não vai contar o Caut Down Como se você tivesse feito Aí eu peguei a bicicleta Aí eu tô pensando em fazer um turista com ela de bicicleta Pra ficar andando de bicicleta E ir procurando as malinhas Porque a bicicleta pessoal Dá muita resistência Muita resistência Se você der uma volta completa em Los Santos Eu acho que você enche toda a resistência do teu personagem Tipo pegar uma rodovia e Dar a volta lá pro Palito Bain Vai lá e põe volta De bicicleta Enche muita resistência E o personagem precisa de resistência Porque sem resistência não dá pra correr Então vale a pena perder aí ó Meia hora Andando de bicicleta Só pra upar resistência Aí vocês entram no serviço Tipo sei lá um Empirando no pier da vida e tal Pra ganhar um dinheirinho Aí fica lá 12 minutos Andando de bicicleta Entendeu? Pô da entrada aí fica Tá pra lá de novo aí Fica lá uns 12 minutos 15 minutos Andando de bicicleta Vai lá e entrega a metafetamina De bicicleta também Aí vai ganhando uns 18 mil lá E andar de bicicleta E upando o folho De bicicleta Essa aqui eu acho que ela não tem a força upada Deixa eu dar uma olhada como que ta Acho que tá tudo upado menos a força Olha só! De novo. A mesma caca de novo. Agora tem Sperl. Espera aí. Vai estragar meu helicóptero não. Estou precisando dele aqui. Só roda a roleta. Ela nem lembra mais como é que roda a roleta. Faz milênios que ela não roda a roleta. O irmãozinho dela não farma a motoclube. Então não tem nada para entregar com ele. Senão eu ia entregar com ele também. Ele só farma a banca. E moamba. Basicamente é o que ele faz da vida. É moamba e banca. O moamba dele eu acho que está com dois depósitos quase cheios. Porque a minha ideia era pegar dez depósitos com essa conta aqui. Mas depois que hackearam ela. Perdi a vontade. E aí ai. Está dando sorinho agora. Sai de volta aqui está dando sorinho. Os caras estão ali. Estão ali do ladinho querendo me matar já. Eu já vim bem para longe aqui. Eu já vim bem para longe aqui. Porque os caras estão do ladinho lá. Eu já vim bem para longe aqui. Porque os caras estão do ladinho lá. Então pode ir embora. E aí. E aí. Quando eles vão. O que é que eles vão? Não. A'á? Os caras estão lá. O que eles vão por aqui? A'á! Eu vou para a força dos meus personagens, ativando a missão Piranha do Pier, é, eu também faço isso aí, porque daí ganho o dinheirinho né, eu roubo a meta lá, entrego e ganho o dinheirinho, depois sento a porrada nos NPCs, é isso aí, faço isso também, eu espero ficar de dia, e aí puxo, de dia tem bastante NPC lá, o tiro também dá para poupar assim, demora um pouquinho mais, mas também dá, a furtividade eu aumentei assim, eu chamei a Piranha do Pier, aí em vez de me dar respawn lá no Pier, me deu respawn lá no deserto do Grão Cenoura lá, já que eu estou aqui, eu fui até o aeroporto lá de Sandy Shores lá, e aí coloquei lá a baixada e fui andando para frente, fui para o aeroporto, ia para frente, voltava, ia para frente, voltava, e upou tudo, a furtividade. Pronto, o bunker está entregue, sobrou 3 minutos ainda, entregou o bunkerzinho dela, 672 mil, parece que é um veículo da Mopul, Mopul, ela espirrou, foi isso mesmo, está espirrando, o NPC está espirrando, ô filha, coloca a máscara aí, o Covid está perigoso, viu, ainda, tomou as 3 vacinas já, não, é, cara, eu nunca vi o NPC espirrando, primeira vez, parece que é um tiro na cabeça do NPC lá também, mesmo isso que, ao invés de dar porrada, dá tiro na cabeça do NPC, mas o lugar mais rápido para poupar tiro é do instante de tiro, só que é bem difícil lá ficar acertando os negócios na joystick, vixi, embaçado, deixa eu passar o Flipperama dela aqui, para ver como é que está o cofre dela do Flipperama, e aí eu subo lá para a coca, o Flipperama dela é o Vigio Gedon aqui, aqui embaixo, esse cofre aqui deve estar cheio também, faz tempo que eu não venho aqui, estou tentando ajudar os cavaco ali, para ver se dá um milhão na live, dois milhão, comecei com, deixa eu ver aqui, está anotado aqui, ah não, anotei quanto que eu vendi, já, eita, anotei errado ainda, e lá, deixa eu ver aqui, que eu já vejo como que está os esquemas, a bot vai ter que promover, obviamente, né, mas não vou fazer isso agora, aqui está cheio e está vazio, está cheio embaixo e vazio, aqui não, não, não esvaziou aqui ainda, o meta dá para entregar, vou lá entregar o meta, esse aqui ó, vai encher de novo aqui, tem que esperar, depois que esses estoques abaixarem, eu vou vir aqui e encher com ela de novo, vou ter que jogar mais documento falso lá no bueiro lá, e é isso aí, eu vou ver o cofre aqui e vou lá entregar o meta, aí eu encerro a live entregando a meta feita, eu acho que lá na meta, lá vai vir um carro só agora, que tem pouquinho, ainda tem espaço, eu vou sacar mesmo assim, já vim aqui e vou sacar, já vim aqui e está vindo, eu sei um tiro, eu sei um jeito de upar tiro rápido, mas eu não faço, não recomendo que façam, e também não vou ensinar a fazer, porque pode ser que dá ruim, mas eu acho que isso não dá ban, mas não é uma coisa legal de se fazer, porque é pura trapaça, tem um certo lugar que você vai no mapa, com um amigo seu, que eu não vou falar onde é, porque eu não vou ensinar isso aqui, onde você arruma um amigo voluntário, ele fica tomando tiro de você, só que ele não morre nesse lugar, entendeu? E aí você upa tiro rápido, você pega a minigun e raja tiro na cabeça dele lá e o tiro sobe rápido, é tipo um bug no jogo, mas eu não vou ensinar, porque é uma coisa ilícita, mas tem um esquema para upar tiro, mas eu não vou ensinar não, ela upa o tiro dando tiro, dando tiro mesmo, lá no piro. E aí perina, beleza? Enfim, é um certo lugar no mapa que você vai e o cara fica imortal, o seu amigo fica imortal, e não é tipo bug para ele ficar imortal, ele fica imortal porque ele está naquele lugar. É o bug do jogo. Mas não usem isso pessoal, eu só estou falando, eu só estou comentando, porque é meio complicado, porque fazer glitch dá ruim, mas esse aí eu acho que não dá banimento, porque tipo, você está upando o tiro, não está ganhando dinheiro, entendeu? Mas mesmo assim eu não vou ensinar aqui não, só estou dizendo que tem, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam aí, é por conta e risco. É, agora eu vou lá no meta, vou lá na meta lá fazer a última entrega. É, então, o certo é você upar, cara, eu upo tudo aqui jogando normal, cara, tipo, é, a força da loira, eu upei dando um move nem NPC na rua, tipo, sei lá, ia pegar lá o condenador digital, saía de lá do negócio lá, tinha NPC, dava uma porrada no NPC, aí ia fazer uma preliminada do golpe do Cassin, tinha a gente passando a vida do Ceperama aqui e dava uma porrada na pessoa. Eu upei desse jeito. É pra lá, filho, está perdida de novo. E essa aqui é a mesma coisa, o que ela tem aqui de habilidade é jogando, normal, jogando normal. Jogando normal assim, né, tipo, a furtividade eu fiquei lá andando com ela abaixada numa missão lá, porque não precisava andar abaixada e tal, não sei o que. Mas, fôlego é só pegar o traço de escuba e nadar com o traço de escuba, pronto, acabou. Eu upou o fôlego. É a meta, a meta é por aqui, cadê a meta? É aqui, ó. Então eu vou entregar o resto da meta aqui e não vou mais abastecer essa jossa nunca mais na minha vida. A não ser que, né, a Rockstar resolva... A não ser que a Rockstar resolva, tipo, renovar o motoclube e começar a pagar 3x, 4x, aí a gente pensa. Olha lá, tá vendo aqui, ó, acabou o suplemento e só tem uma barrinha pra entregar. Muito provavelmente vai vir só um carro. Aí eu consigo entregar, mesmo se for avando correr, eu consigo entregar. Suavidade na nave. Ó, meu carro só vai vir cá aqui. A moto ainda, que beleza, obrigado, Diogo, presente pra mim. Ah, a moto só. Vamos ver se não é o da polícia, né? Mas mesmo se é o da polícia, dá pra entregar de boa. Aí, tá vendo o jogo ajudando o formador? Mandou duas vezes a missão que eu gosto. Ela vai na baralzinha ali, ó, mãozinha na coxa. Ela tá no guidão. Curtindo o esgoto aqui, ó. Aqui, depois da pedra, sai pra esquerda, corta caminho. Esse caminho aqui dá pra usar pra entregar a coca, o dinheiro falso e a meta. De moto. Aqui vai empinando. Boa. Curtindo a paisagem. Aí, Jujá, ela coloca a mãozinha ali na mão na coxa. Dirigindo com a mão só. Sem capacete. Louca, bata a mão rola. O voo do Perina. Ah, não, foi o Perina que voou aqui ou foi o Vitinho? Acho que foi o Perina que voou aqui. O Vitinho voou em outro lugar. O Vitinho voou lá perto da casa do Madrasla. O Vitinho tava me empurrando com a vã do correio pra entregar o estoque do Ari lá. A gente passou direto, filho. Tá tão empolgada de entregar que passou direto no ponto. Aí, ele passou com o carro do Brian por cima da vã do correio lá. Voou lá embaixo. Malvarato. Seu filho se inscreveu no canal. Seja bem-vindo, cara. Seu pai é um cara muito gente boa, cara. Siga os passos dele que você vai se dar muito bem na vida. Ai, errei. O canal aqui é família, gente. Eu procuro não falar palavrão aqui. Na vida cotidiana até falo um pouco. Mas eu procuro não falar palavrão aqui. Não mostro muito cena de obscena. Na última live aí vazou uma cena aí. Eu já coloquei tarja nela. Mas não é o... Aqui o intuito é família, cara. Porque nós é tudo família. Cadê? Onde é que tá? Passei direto. Canal censura livre. Apesar que o conteúdo não é muito bom, né? Mas... Vou vender meus esquemas de maconha aqui. Seja bem-vindo aí, Vinicius. O like do vídeo, hein? Aí, aí. Olha lá. Entreguei mais 107 mil. Agora eu vou ter ali... Não tem mais nada, né? Porque a Coca não encheu ainda. Engraçado. A meta encheu antes da Coca. Geralmente a Coca encheu antes da meta. Estranho. Eu vou lá dar uma conferida na Coca como é que tá. O repressor. É, eu lembro do voo do Perina. Foi ali naquela região ali, cara. Que você voou com... Mas uma coisa é certa, pessoal. A van do Correia é um saco de entregar. Mas quando você tá entregando em 3, 4 pessoas e tem um cara te empurrando atrás, é muito legal, cara. É muito louco porque a vanzinha, mano. Ela faz as curvas com as duas rodas. É mó comédia. Sozinha, entregar aquela van lá é um saco. Mas se vocês arrumarem um ou dois pra te ajudar, mano... É da hora, mano. Pega esse sujeito e vai empurrando ela. Vai legal. E aí, Vinicius... Vinicius Perina. Ah, ele aí, ó. Apareceu. O filho do Perina. Quem que falou também que a filha assiste o canal? Acho que foi o Anderson. Acho que foi o Anderson, se não me engano. Acho que o nome dele é Anderson, se eu não me engano. Falou que ele assiste junto com a filha dele. A filha dele joga GTA também, mal barato. É... É coca. Tá lá. Vamos ver se tem uma luz no final do turno aqui. Se tiver suplemento ainda, não vou entregar, não. Eu vim aqui mais pra dar um confere mesmo. Se tem ou não. Ah, eu tomo relaxo já. Não tô nem desfazendo o motoclube mais, porque já tá quase tudo vazio. Fui atacado, acho que duas vezes, né? Olha lá, ainda tem suplemento, tá vendo? Precisa deixar acabar essa barra aí, pra eu conseguir vender em paz depois. Aí eu vou fazer isso depois da live, né? Fazer isso agora não. Bom, eu não lembro quando que eu comecei a live. Mas, deixa eu depositar o dinheiro que eu fiz ali. Deixa eu fazer mais um diskemata, papai. Não, deixa eu depositar o dinheiro. Vai passar do tempo ali. Então, eu vou fechar em três horas. 139. 172 milhões. Então, eu fiz sim. 2 milhões na live. Porque eu tava com 169 e alguma coisa. Que eu me lembre. No começo. Então, eu entreguei os esquemas de... Meta. Coca. Dinheiro falso explodiu a carga. O documento falso, eu joguei a carga na água. A Marihuana entreguei. E agora... E entreguei de novo a meta, né? O restinho da meta. E tem o restinho da Coca pra entregar aqui. Mas não encheu ainda. Então, eu vou esperar encher pra entregar. Entrega uma outra hora com ela aí. Beleza? Então, pessoal. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter matado a saudade. Quem já viu, né? A personagem do PC. Espero que vocês tenham matado a saudade dela aí. Assim como eu tô matando aqui a saudade dela. E quem não viu, prazer. Ela chama Lily também. Todas as minhas personagens chamam Lily. Eu tento fazer igual a Lily Collins, mas eu não consigo. Mas aí elas ficam igual a Natasha Romanoff. Ou então igual a Sherry Stone. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a presença. Amanhã tem episódio de... O Terror de Arrubio. Daqui a pouco eu vou lá pro PS4 farmar lá. Ajudar a galera a entregar os negócios lá. E... Acho que eu vou fazer um caio-pack também lá cá. Carruiva novinha. Beleza? Isso aí, pessoal. Tamo juntos. Até mais. Deixa eu ver o que ela tem aqui de saudação. É o tiro? É o tiro. Esse tiro aqui vai pro LJS lá. Como é que ele chama lá? LJT. Que ele não vai mais ligar em mim, ó. Pum. Acabei com a raça dele. Agora ele não liga mais pra mim. Dá até outro tiro. Dá outro tiro. Pra não dar pra tela aqui. Pra não zoar. Mas de quanto que você tá atirando lá no LJT lá? LTJ. Sei lá como é que ele chama. O cara que liga lá pra falar que você tá sendo atacado. Falou, pessoal. Tamo junto. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.